Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à sexta edição do Diálogos de Educação Ambiental, que traz educação ambiental na fiscalização. É uma realização do Governo do Estado, da Secretaria do Meio Ambiente, através da Coordenadoria de Educação Ambiental e do Comitê de Integração de Educação Ambiental. Convido para compor à mesa o senhor Eduardo Trani, secretário de Estado do Meio Ambiente, o coronel PM Homero Serqueira, comandante da Polícia Militar Ambiental, Sérgio Marçol, coordenador da Fiscalização Ambiental e Rodrigo Machado, coordenador substituto da Coordenadoria de Educação Ambiental. Vamos ouvir as palavras de Rodrigo Machado. Bom dia. É muito bom estar abrindo esse encontro. Quero dar as boas-vindas também para todo mundo, cumprimentar a mesa, os participantes, os convidados, e fazer alguns outros agradecimentos aqui. Ao Comitê de Integração, por ajudar a organizar esse evento, a pensar esse encontro como uma reunião aberta para dar publicidade para o que o sistema ambiental faz e como ele situa a educação ambiental na operacionalização dos diferentes instrumentos da política de meio ambiente, hoje o de fiscalização. Agradecer ao pessoal da IGAP, a Escola de Governo e Administração Pública, com quem a gente vem estabelecendo um relacionamento bastante produtivo e em estar fazendo o registro e a gravação desse encontro de hoje. O Diálogos de Educação Ambiental nos Instrumentos da Política de Meio Ambiente, como a Simone adiantou, é um encontro, é uma espécie de reunião aberta do Comitê de Integração em que se discute, ou se pretende discutir, como é realizado, como é operacionalizado cada instrumento da política de meio ambiente no Estado de São Paulo, pelo Sistema Ambiental Paulista, e principalmente como a educação ambiental é situada, como ela é trabalhada no fazer de cada instituição, no fazer, na realização de cada instrumento da política de meio ambiente. Então, a gente organiza esse encontro basicamente com uma exposição do que o sistema faz, como vai ficar claro aqui com a exposição da Polícia Militar Ambiental e da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, e também a gente traz uma fala convidada de fora do sistema ambiental, porque a ideia é a gente conhecer o que a gente faz, como que a gente faz, principalmente em termos de educação ambiental, e também conhecer um pouco mais como a gente poderia fazer, o que dá para agregar nisso, e tudo isso subsidiando três objetivos que o comitê se colocou quando ele foi criado. O primeiro objetivo é de a gente trocar, de a gente se conhecer melhor. O segundo objetivo é de transformar isso num processo de formação contínua e continuada desses integrantes, do sistema ambiental paulista e de outros atores. E um terceiro, e tão importante quanto os outros objetivos, de subsidiar a formulação de diretrizes, para a gente construir um alinhamento sobre o que se entende por educação ambiental na gestão ambiental pública. Então, é isso. Eu vou encerrar minha fala para não me estender demais. Obrigado pela presença de todo mundo. E agora, palavras do Sérgio Marçom. Bom dia a todos. Cumprimento o nosso secretário, Eduardo Trani, coronel PM Romero, comandante da Polícia Ambiental, ao amigo Rodrigo. A gente fica muito feliz, muito contente de participar desse evento. Queria parabenizar a Coordenadoria de Educação Ambiental pela iniciativa dos Diálogos de Educação Ambiental. Acho que, em todas as edições, trazendo temas relevantes para o sistema ambiental poder discutir as políticas de educação ambiental. Acho que essa retomada da CEA, de alguns meses ou anos para cá, veio com força. A CEA, muito graças aos técnicos, viu, Rodrigo? Vem trazendo aí, Malu, Raquel, você, uma energia muito grande e injetando aí, novamente, educação ambiental no sistema ambiental paulista. E, nessa versão aqui, dos diálogos relativos à fiscalização ambiental, acho que, para nós, da fiscalização, a gente busca alguns objetivos. A fiscalização quer estancar, sanar o dano ambiental ali, parar o dano ambiental. E ela quer, também, diminuir as pressões, o que a gente pensa lá na CFA, diminuir as pressões sobre os bens ambientais do Estado de São Paulo. E acho que a educação ambiental é um desses caminhos que a gente vem, ao longo dos anos, se utilizando dessa ferramenta para tentar reduzir essas pressões e diminuir também, claro, o esforço da fiscalização por meio da conscientização do povo paulista. Acho que a gente tem algumas frentes aí já em aberto, a gente vai discutir essas frentes, iniciativas aí de educação ambiental que a gente vem trabalhando em conjunto agora com a CEA lá na CFA, como disse o Rodrigo. Essa resolução que a gente vai, em breve, aqui assinar vem um pouco coroar esse trabalho conjunto das coordenadorias, tanto de formação dos agentes de fiscalização, que, creio, seja o trabalho aí no varejo mais extenso de educação ambiental que a gente faz, o trabalho diretamente com o infrator lá na ponta, através dos atendimentos ambientais de conciliação, seja na capacitação desses próprios agentes, seja no uso de ferramentas através dos conselhos das unidades de conservação, para levar também a educação ambiental a trabalhar a redução de pressão. Então, fico muito feliz de participar do evento, vejo que tem bastante gente aqui interessada, colegas de outras instituições, e é isso, um bom evento a todos, obrigado. Obrigado. Vamos ouvir o comandante PM, Homero Cerqueira. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento ao secretário Trame, muito amigo, um educador, um professor, que tem feito uma parceria com a Polícia Ambiental com muito entusiasmo, com uma parceria muito grande. Eu tenho levado para os comandantes nossos, a nossa parceria, secretário. Eu fico muito feliz e agradeço muito o empenho aqui da Secretaria do Meio Ambiente junto à Polícia Ambiental. Ao Sérgio Marçom, pela parceria, que nós temos feito, construído aí, estamos construindo aí vários diálogos, várias fiscalizações, e é isso que é importante, o diálogo, como o tema de hoje. O Rodrigo Machado, um parceiro. E falar sobre educação ambiental, Rodrigo, eu acho que, assim, eu sou apaixonado pela educação, apaixonado porque é um tema que eu me debrucei por um tempo, e estou me debruçando ainda. O meu viés é a educação militar. Eu tenho uma tese de doutorado em que eu falo sobre o currículo na educação ambiental, educação militar no Estado de São Paulo. E eu falo sobre a interdisciplinaridade contra os viés, certo? Nos direitos humanos. Mas a polícia militar, ela faz com que, no seu policiamento, ela faz a educação. E Paulo Freire fala sobre o educador social. E aqui eu insiro o educador ambiental, que é muito importante na fiscalização, na orientação, na escola, certo? O educador ambiental é aquele que transforma o cidadão, o ser humano, sobre os recursos naturais do nosso planeta. Então, o educador ambiental é uma forma de você fazer com que a construção do conhecimento do cidadão veja a importância dos nossos recursos naturais, que são findáveis se a gente não preservar a natureza. Então, o educador ambiental é muito importante, principalmente nas escolas, para a criança, para o adolescente, certo? No ensino fundamental, no ensino médio, certo? E construa isso aí. Quando a gente estava na Defesa Civil, a gente criou um game chamado Defesa Civil Aventura, certo? E isso é importante, porque ele faz com que a criança, o adolescente, e até o adulto, entendam sobre onde que eu posso construir a minha casa, não posso construir um taludo, não posso pôr uma plantação no taludo, porque isso aí pode transformar. É uma parceria que a gente fez com vários outros órgãos e construímos um game que não destruía a vida, mas, sim, ele fazia com que preservasse a vida das pessoas. Então, parabéns por esse evento e eu acredito que isso deve ser sempre feito e construído e divulgado, certo? Para quem insira o educador ambiental em todo o sistema do ensino fundamental, médio e das escolas. Muito obrigado. Convido agora o secretário Eduardo Trani para proceder à assinatura da resolução que cria o Plano de Ações Preventivas na Fiscalização Ambiental. Obrigado. 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 Com a palavra, o secretário. Porque primeiro o secretário assina, depois ele fala. para garantir a assinatura. Para garantir a assinatura. Bom dia a todos. Eu fiz questão absoluta de fazer parte da abertura dessa importante iniciativa da Coordenadoria de Educação Ambiental e da CFA. Entendo que uma ação conjunta é muito importante. Queria, então, inicialmente, saudar todos os presentes, ver quantas pessoas nós estamos reunindo hoje para tratar desse tema. Com isso, eu queria saudar o coronel Homero, comandante da Polícia Ambiental, Militar Ambiental do Estado de São Paulo, com quem, nesse pequeno período em que estamos juntos, já temos traçado um caminho bastante para o fico de trabalho. Queria deixar claro a todos os colegas da Corporação da Polícia Ambiental que esse secretário tem uma grande satisfação em trabalhar com essa corporação. Importantíssima. São 2 mil servidores. Nós sabemos que seria impossível a Secretaria do Meio Ambiente e seus órgãos executivos não terem na ponta oficiais e servidores com a formação que vocês têm, que são, de fato, a nossa possibilidade de diálogo com toda a população do Estado. Não só na função princípua da Polícia Ambiental, mas, sobretudo, no tema de hoje, com o que eu tenho muito vínculo, como disse o Homero. Sou um educador por função do aula há 32 anos, formando justamente inúmeros gestores ambientais no Estado de São Paulo, e nós sabemos que nós não vamos transformar a sociedade se, de fato, não investirmos profundamente na educação em todos os sentidos. Acho que esse é um tema do Brasil e, a nossa parte, nós temos que fazer muito bem. Essa secretaria, então, eu cumprimento o coronel, na sequência, eu cumprimento o Rodrigo Machado, que está aqui, como coordenador substituto da Educação Ambiental, e, para falar da CEA, da nossa Coordenadoria de Educação Ambiental, falaria duas palavras. Eu, como sou antigo no sistema, me lembro, nos anos 90, quando se tentou mudar a CEA, inclusive o Germano Seara, que era o nosso, sempre presidente do Concema, ele foi galgado a ser coordenador da Educação Ambiental. Ficou um pequeno período e logo saiu, foi substituído, porque falou, olha, não dá o Concema, é melhor você ficar no Concema, e a Educação Ambiental tem uma longa história aqui nas secretarias. Para os mais antigos, eu diria que a CEA foi e continua sendo o coração do tema do que tem que ser esta secretaria. E eu, por vias transversas, eu diria, tive a oportunidade de ser coordenador da CEA durante um período difícil, onde nós tivemos algumas mudanças estratégicas, internas, mas que eu, dentro do possível, inclusive, em companhia com todos, queria em especial lembrar do papel que a Raquel Marmon teve, ela não está aqui conosco hoje, que foi justamente de tentar, pouco a pouco, reconstruir essa coordenadoria de Educação Ambiental, dando a eles o gás mais importante, que é dizer o seguinte, somos poucos, uma coordenadoria sozinha, incapaz de fazer isso, ao longo do tempo, foi assim, se ela não for, de fato, a catalisadora da sociedade. Então, o que nós estamos fazendo hoje é o que a CEA tem que fazer permanentemente, diálogos com todos os setores, sobre todos os temas, engajando, fazendo diretrizes, etc. E foi nesse momento que nós montamos, e eu vejo aqui com felicidade, acho que a grande maioria está aqui, do chamado Comitê de Integração de Educação Ambiental. A concepção desse Comitê de Educação Ambiental era resgatar o papel que a CEA, ao longo da sua longa história, de mais de quase 25 anos de coordenadoria, já protagonizou, que é trazer as temáticas para que elas... A gente amplie o debate sobre o papel da educação ambiental, mas, sobretudo, introduz a educação ambiental ali onde ela deve ser feita. Acho que hoje é um diálogo muito profícuo, porque tenho certeza que quem trabalha na fiscalização ambiental sabe que, se não tiver a educação ambiental junto, nós vamos ter pouco resultado. Não basta somente fazermos, lavrarmos o alto de infração, não basta apenas nós termos um pulso firme lá na ponta, o que é necessário, mas, sobretudo, são os processos de conciliação aqueles mais importantes. Então, aqui saudando a CEA, fazendo esse breve relato, eu queria agradecer muito a todos os funcionários que aqui representam o sistema de educação ambiental nosso na secretaria e, coligadamente, ao trabalho que vocês têm, obviamente, com a Secretaria da Educação, com os educadores e com toda a rede. Fiquei muito feliz que nós, em breve, vamos estar fazendo a primeira reunião do Conselho Estadual de Educação Ambiental, que eu acredito que já deve estar para ser marcado. Nós já tivemos o decreto de criação dele, então, isso também vai ser uma coisa importante para o sistema ambiental. em terceiro, eu queria, então, saudar, aqui ainda à mesa, ao meu colega e parceiro, Sérgio Marçon, funcionário de carreira dessa casa, que eu, como professor, sei que o professor sempre tem mania de ficar avaliando, a gente já conhece as pessoas por trabalhar com elas há um mês, etc. E eu estou junto com o Sérgio há quatro anos e, nesses quatro anos, eu tenho que dizer, Sérgio, que eu fiquei extremamente bem impressionado com a tua condução. é um grande líder na área da CFA aqui do Estado de São Paulo. Eu queria elogiar de público, dizer que o trabalho que ele tem feito é primoroso, montando uma equipe e aqui, em nome dele, saudar todos os colegas da CFA aqui presentes, e que o Sérgio, nessa liderança, ser líder, justamente, acho que é isso, é a capacidade de induzir a que os outros façam de forma a todos se sentirem corresponsáveis, foi muito grande ao longo do tempo. e, certamente, num trabalho muito profícuo na relação com a Polícia Ambiental, porque as ações administrativas e as ações de cunho da segurança pública, a gente tem que fazer de forma coligada. E eu acho que o Sérgio tem esse equilíbrio que é permitir esse diálogo contínuo com todos os que atuam lá na ponta via as nossas regionais. Você está de parabéns pelo trabalho que você tem feito, certamente, hoje, nos debates da mesa, você vai brilhar com isso. Eu queria também saudar aqui presente o Anselmo Guimarães e aqueles que ainda não conhecem. Eu vou pedir de novo com o Anselmo Levante. Anselmo, levante, por favor. O Anselmo é o nosso secretário executivo do Concema, recém eleito para uma tarefa muito difícil, essencial para o sistema, substituindo o Germano Seara, que ficou 26 anos à frente desse cargo. E eu queria, então, também dizer, não por coincidência, ele é um regresso da CFA. Ele estava aqui, eterno CFA, não, agora ele é Concema. E, como meu presidente do conselho, tem tido um trabalho muito forte, é bom que ele seja da CFA, viu, comandante, porque ele tem batido lá no pessoal que ele tem tomado pedrada, ovo, enguarulhos, está difícil a situação dele, cadeirada, a cadeirada pegou, e eu ia citar agora, queria também registrar a presença do meu especial colega e amigo, Danilo Amorim, agora meu total parceiro na assessoria do gabinete da secretaria, talvez um dos profissionais que mais conheça a área justamente da CBRN, e, então, eu queria agradecer muito, Danilo, pela sua presença e o diálogo óbvio entre CBRN, os seus funcionários e a CEP. Queria também agradecer a presença do Sheik, aqui à frente, meu assessor incondicional em todos os momentos, organizador lá do gabinete de todas as intervenções, e queria também dizer, agradecer a presença do senhor Newton Desouto, diretor-presidente da NewTex, soluções e suporte descartável para o saco de lixo. Está ali? Muito prazer, obrigado. Em nome seu, saudar todos os demais participantes do setor privado e de outras entidades. Bom, feitas essas iniciais, eu, então, encabinho esse seminário, sugerindo justamente que vocês aqui ao longo da manhã aprofundem o que nós temos de expectativa em relação a uma educação ambiental de outro padrão. Eu acho que a CEA tem demonstrado um enorme trabalho em tudo o que tem sido requisicionado para a gente fazer parcerias. Recentemente, nós fizemos os planos de manejo do Estado de São Paulo, estamos fazendo, tivemos um evento aqui de dois dias para quem acompanhou das unidades de conservação, Fundação Florestal, IEF e IBT, de enorme sucesso. E, como eu fiz naquela abertura do evento, faço de novo. O papel da CEA para fazer diálogos e discussão com a população foi essencial, montando justamente um sistema de discussão pública que resultou num ganho enorme de eficiência naquilo que a gente chama justamente as câmaras ou as oficinas de debate, etc. Então, vou terminando por aqui, eu tenho alguns outros compromissos não vou poder ficar na parte da manhã, mas eu desejo muito sucesso, muita objetividade nesse caminho de diálogos e proponho que vocês da CEA repliquem essa metodologia para outros temas. Mas o tema da fiscalização integrada é hoje, eu diria, talvez, uma das joias aqui do nosso sistema ambiental. Nós, tenho ido a Brasília, discuti na Bema com os outros estados, todo mundo quer saber como é que São Paulo está avançando nesse tema da fiscalização ambiental, conjunta polícia, conjunta secretaria e essa propagação que a educação ambiental tem como papel vital para isso. Feito aqui as primeiras falas, agradeço a presença de todos e desejo um excelente trabalho durante o dia. Muito obrigado. Agradeço a participação da mesa, peço para sentarem à plateia e vou chamar a representante do Comitê de Integração Ambiental pelo Programa Município Verde Azul, Denise Escabim. Era ir lá esclarecer sobre a importância dos diálogos para o trabalho desenvolvido no comitê. Muito bom dia a todos. Eu gostaria, em nome do Comitê de Integração de Educação Ambiental, de desejar as boas-vindas a todos e a todas nessa sexta edição do Diálogos de Educação Ambiental nos Instrumentos da Política de Meio Ambiente. Relembro que, na quinta edição dos Diálogos de Educação Ambiental, o tema tratado foi indução nas políticas públicas em educação ambiental nos municípios. Hoje, na sexta edição dos Diálogos de Educação Ambiental, o tema será Educação Ambiental na Fiscalização. Abro um parênteses na fiscalização realizada pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e Polícia Militar Ambiental. Teremos um outro evento que trará a fiscalização realizada pela CETESB. Os Diálogos de Educação Ambiental são organizados pelo Comitê de Integração de Educação Ambiental e pela Coordenadoria de Educação Ambiental, a CEA, com o objetivo de nos aprimorarmos e pensarmos sobre a área de educação ambiental. Os Diálogos pretendem conhecer o que se faz de educação ambiental no sistema ambiental paulista e possui um caráter formativo. O Comitê de Integração de Educação Ambiental, vinculado ao Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente e coordenado pela Coordenadoria de Educação Ambiental, foi criado pela Resolução SMA nº 33 de 2017. Esse comitê é composto por um representante das seguintes instituições. Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente, Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, Coordenadoria de Educação Ambiental, Coordenadoria de Planejamento Ambiental, Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, Coordenadoria de Parques Urbanos, Instituto de Botânica, Instituto Florestal, Instituto Geológico, Fundação para a Conservação e a Proteção Florestal do Estado de São Paulo, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, Fundação Parque Zoológico e Programa Município Verde Azul. Eu gostaria que os membros do Comitê de Integração de Educação Ambiental se levantassem por gentileza. Os membros presentes, por favor. Uma salva de palmas. considerando que a educação ambiental é um componente essencial das políticas nacional e estadual do meio ambiente, que deve estar presente em todo o processo de gestão ambiental pública, o Comitê de Integração de Educação Ambiental tem como objetivo gerar subsídios para a elaboração de diretrizes para a educação ambiental no sistema ambiental paulista e integrar suas diversas instituições para que elas se conheçam e possam se articular e dar suporte ao planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, programas, projetos e ações de educação ambiental. O trabalho do Comitê de Educação Ambiental está atualmente organizado em três grupos de trabalho, além das reuniões mensais. O GT Diálogo de Educação Ambiental e Formação, o GT Diretrizes para Educação Ambiental no Sistema Ambiental Paulista e o GT de Comunicação, que é responsável pelo Boletim e Portal para Divulgação de Conteúdos e Ações de Educação Ambiental no Sistema Ambiental Paulista. Eu gostaria de finalizar com uma frase do professor e educador ambiental, Marco Sorrentino, para iniciar a nossa reflexão de hoje. A educação ambiental, educação irrigada pelo ideário ambientalista, é uma qualidade de quem educa e educa-se e não limita o fazer educador a uma finalidade instrumental, a um adestramento para economizar água, não jogar lixo no chão, plantar árvores ou utilizar uma linguagem politicamente correta. Ela deve destinar-se à emancipação humana. O Comitê de Integração de Educação Ambiental agradece a presença de todos. Bons trabalhos. Dando andamento no nosso evento, gostaríamos de convidar o primeiro tenente, Rogério Gonçalves dos Santos, que irá apresentar a palestra O papel da polícia militar no estado de São Paulo mediante suas unidades de comando de policiamento ambiental, enquanto integrante do sistema paulista de proteção e desenvolvimento do meio ambiente. Tenente Rogério é graduado em Direito e possui pós-graduação em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Atuou em 2012 e 2013 como comandante da unidade empregada na missão de congelamento dos bairros Cota em Cubatão, em âmbito do Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Mosaicos da Mata Atlântica. É instrutor nos cursos e estágios da Polícia Militar Ambiental nas matérias de Direito Ambiental Aplicado, a Flora e Constatação e Registro de Danos Ambientais. Atualmente, é chefe do setor de projetos e desenvolvimento institucional da Divisão de Ensino do Comando de Policiamento Ambiental. Um bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui, primeiramente, pelo convite, seu coordenador Rodrigo Machado, seu coordenador Sérgio Marçon, pessoa de quem cumprimento todos os colegas do Sistema Ambiental Paulista, representantes do Concema, dignos amigos da Fundação Florestal, aqui também presente, colegas e companheiros também da Prefeitura Guarda Municipal, Guarda Ambiental também, nome de quem também cumprimento todos os demais agentes de fiscalização, os companheiros de integração também da coordenadoria. Muito obrigado. É uma responsabilidade muito grande, vou tirar aqui um pouquinho, uma responsabilidade muito grande participar desse evento, assim, me sinto muito honrado, ainda mais quando temos um secretário e um comandante de policiamento ambiental, que são da área de educação. Então, longe dessa minha formação, eu não sou educador, no sentido da palavra, porém, a gente é envolvido no dia a dia, com treinamento também no nosso efetivo policial. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre a atividade de fiscalização da polícia militar através do policiamento ambiental. Em resumo, eu vou começar explicando um pouco da nossa estrutura. Para quem não conhece, vai passar a conhecer um pouquinho da polícia ambiental dentro do contexto da polícia militar. E vou falar um pouquinho também sobre nossas normas internas, nossos procedimentos internos. Vou falar um pouquinho da nossa história enquanto polícia ambiental, quando tudo começou, o processo de fiscalização aqui no Estado. E aí vou passando também na evolução da parte de educação ambiental, que as nossas atividades, nossas unidades, realizam na ponta da linha. Então, vou explorar um pouquinho esses dados, vou trazer alguns números também, e, ao final, a gente vai fazer uma reflexão de onde a gente quer chegar e o que a gente pode fazer para melhorar a nossa atividade. Ok? Vou passar, por favor. Então, eu gostaria de iniciar com a nossa missão constitucional das polícias militares, que, em nível federal, nossa carta magna, tem um artigo que fala que somos incumbidos à preservação da ordem pública. E, ao contexto de ordem pública, aqui a gente encontra inserido também os pilares da tranquilidade pública, da segurança pública e da saúde pública. Salubridade, segurança e tranquilidade pública. Então, dentro do contexto de polícia, na nossa Constituição, todos os órgãos que participam, que são envolvidos na preservação da ordem pública, ele tem o caráter de proteger o meio ambiente, na questão de salubridade pública. Então, ali já está prevista a nossa missão, a nossa ação. E, agora, em um capítulo mais específico, encontramos a nossa condição, situação de preservar, proteger ou defender o preservamento ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, a nossa missão constitucional a nível federal está bem alicerçada nesses dois artigos. E, a nível estadual, também somos ali previstos. A Polícia Militar Ambiental, ali citada como o Polícia Florestal Bananciais, na época, é um dever ali de prevenção e repreensão das inflações cometidas contra o meio ambiente. Então, é um duplo peso sob nossas costas. O policial militar, ele, intrinsecamente, quando ele ingressa na corporação, ele tem a missão de preservar a ordem pública que já está inserida no meio ambiente. E, reforçando isso, nossa Constituição do Estado nos dá essa direção. Então, isso é muito importante a gente deixar aqui. É claro que a nossa missão enquanto policiais militares, que já não é tão fácil, ela se torna muito mais abrangente e exige muito mais as nossas condições enquanto somos ali imbuídos de uma atividade especializada de polícia. Atividade de policiamento ambiental, uma atividade especializada dentro da polícia militar. E, assim, a gente consegue enxergar o nosso organograma da instituição em diversos órgãos, desde o órgão de direção, comando geral, os estados maiores da PM, e, ali, na linha mais abaixo, todos os órgãos de direção, órgãos de direção setorial, e aí encontramos o comando de policiamento ambiental, CPAMB, como órgão especial de execução, ao lado do comando de policiamento de choque, comando de policiamento rodoviário, comando de policiamento de trânsito, entre outros. Descendo mais um pouquinho, abrindo ali, expandindo o leque, temos o comando de policiamento ambiental, CPAMB, como sede, sendo um órgão especial de execução. Ele é formado por quatro batalhões aqui no nosso estado. Nosso estado é dividido com quatro unidades operacionais. O primeiro batalhão sediado na capital, na região da Grande São Paulo, capital, Campinas, Sorocaba. Temos o segundo batalhão ambiental, Birigui. Terceiro batalhão litoral do estado, sede no Guarujá, pegando todo o litoral do estado, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba. E o quarto batalhão polícia ambiental, sede em Rio Preto, São José do Rio Preto, pegando todo o interior, Fernandópolis e região. Enquanto unidades operacionais na polícia militar, nós temos uma diretriz. Essa diretriz 2006, são as normas para o sistema operacional de policiamento, as NORSOP, nós chamamos de NORSOP, com a finalidade dessa norma, definir e normalizar as atividades dos órgãos de execução territoriais e, supletivamente, dos especiais de execução da polícia militar. Somos nós, policiamento ambiental. Estabelecendo os conceitos básicos para disciplinar o funcionamento e a operação das unidades territoriais e das especializadas, inserindo-as no sistema operacional único. Então, todas as nossas atividades, tudo o que a gente vem fazendo enquanto unidade operacional, são baseadas em diretrizes. Essa é uma delas e é a mais importante, são as normas operacionais. Então, qualquer ação que a gente tome, qualquer conduta que a gente vá adotar no nosso dia a dia, operacional, nós temos que seguir alguns critérios. Então, critérios definidos nessas normas. Qual a filosofia básica das Norsops, dessa norma operacional? São quatro pilares especiais, quatro pilares importantes que a gente tem que seguir. O primeiro deles é a polícia comunitária, é uma polícia mais próxima da comunidade, entendendo os problemas da comunidade, entendendo os anseios, entendendo os desafios. O segundo pilar é o compromisso de atuação profissional, sempre calcado em processos e procedimentos profissionais. O terceiro pilar é a ênfase em ação preventiva e temos a busca pela gestão da qualidade. A ênfase em ação preventiva, eu destaquei ali um pouco mais, que ela tem muito, muito a ver com a nossa atividade enquanto polícia. E a ênfase em ação preventiva, ela vem retratar o escopo da prevenção primária. O que seria esse escopo de prevenção primária numa atividade policial? Por conceito, as normas que a gente segue, ela diz que a prevenção primária é um conjunto de ações destinadas a evitar ou reduzir a ocorrência e intensidade de infrações penais e perturbações da ordem, por meio da identificação, avaliação, remoção, redução das condições propícias ou fatores precursores, visando minimizar o dano à vida, a integridade física da pessoa humana, a propriedade e ao ambiente. Isso nada mais é do que o patrulheiro estando na rua, na sua viatura, fazendo policiamento preventivo, ostensivo, seu fardamento, seu armamento, ele se depara com alguma situação em que ele percebe no ambiente que ele tem que agir de forma a prevenir um delito, a prevenir uma situação, um ambiente, em que possa ocorrer algum delito. Então, os casos comuns que a gente depara na policia mandiária, fora a parte especializada, é aquela situação em que o patrulheiro passa em uma rua, a rua está mal iluminada, não tem iluminação, é um ambiente propício para a atuação do criminoso. Isso ali você registra, faz um relatório e encaminha para a autoridade municipal ou local resolver aquele problema. Então, com esse ato, com essa posição que o policial militar adota ao perceber uma situação em que pode o ambiente se tornar favorável ao delinquente e se ele está fazendo a prevenção primária. E, dentro também da prevenção primária, existe um outro escopo, que é o escopo educador, é o escopo de mudar o comportamento. E esse escopo, a gente tem, também previsto nas nossas Norsops, alguns exemplos. Exemplos bem-sucedidos aqui na PM, nós temos o PROERD e o JCC. O PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, e o JCC, Jovens Construindo a Cidadania. São programas muito bem consolidados já, que se consiste e compõem palestras e atividades em escolas com determinado público, e que fomenta ali na criança, no adolescente, os riscos e perigos de ela estar envolvida em ambientes nocivos, com a presença de drogas e outras situações. Então, a prevenção primária também abrange muitos processos educativos e educacionais, que eu vou explicar ao decorrer dessa conversa o nosso papel enquanto policial ambiental nesse sentido de prevenção primária. Vou falar um pouquinho da nossa história da polícia ambiental. Esse ano, a polícia militar completa 187 anos. Somos de 1831, a Polícia Militar de São Paulo, e só mesmo em 1949 foi criada a primeira força policial voltada para a proteção do meio ambiente. Em 1949, o primeiro tenente da Força Pública, o Odilon, o tenente Odilon, foi o precursor dessa atividade e tornou o estado de São Paulo pioneiro com a primeira força policial da América Latina. Tenente Odilon com mais 25 homens, um grande efetivo no nosso estado, 25 homens ali atuando na fiscalização ambiental aqui em São Paulo. Então, foi um desafio muito grande. Na época, se chamava Polícia Florestal, até 1971. De 1971 a 1974, passou a se chamar Policiamento dos Recursos Naturais. Nessa época, era uma polícia muito ligada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, assim como outros órgãos do Sistema Ambiental Paulista eram ligados, à época, à Secretaria de Agricultura. E aí, de 1975 a 2001, passou a se chamar Polícia Florestal e Mananciais. Depois de 2001, consolidou-se em Polícia Ambiental. de 25 homens, passamos evoluindo ao longo do tempo. Próximo, por favor. E aí, a gente conseguiu chegar no número de policiais nessa época, em 1962, onde temos a primeira notícia de educação ambiental sendo realizada pela Polícia Militar, 552 policiais no Estado inteiro. Perto de 550 policiais em 1962, quando tivemos a primeira notícia de educação ambiental sendo realizada pela Polícia Militar, através da Polícia Militar Ambiental. Então, é uma situação que não é nova. A nossa atividade de fiscalização sempre foi pautada por esses pilares de prevenção primária, que incluem a educação também, a orientação e a informação. E eu queria explorar agora um pouquinho da capacitação, como a nossa força de trabalho é capacitada, é empregada no policiamento ambiental. Nós temos duas vias de acesso. Volta um pouquinho só, por favor, que eu vou explorar um pouquinho essa parte da formação. Então, a gente tem duas vias de acesso. O policial militar, quando ingressa na instituição, ele não entra direto, hoje, não entra direto no policiamento ambiental. ele primeiro faz a parte básica de formação, como todos os outros concursados, ele parte uma série de matérias específicas de legislação, direito penal, administrativo, uma série de treinamentos, partes operacionais, processos, procedimentos. Ele não entra direto na polícia ambiental. Tem situações e ocorrências em que abrem-se turmas específicas. Só que a formação básica é básica para todos. E faz alguns anos que a polícia militar não tem aberto esse concurso direto para a polícia ambiental. Então, a gente vai aproveitar esse policial que trabalha hoje na rua para poder atuar na parte especializada do policiamento. E essa parte especializada do policiamento tem um caráter voluntário. A gente traz para o policiamento ambiental aquelas pessoas que querem trabalhar conosco realmente, que têm aptidão para a coisa. Então, dependendo do caso, o policial militar tem a sua formação e trabalha no dia a dia da patrulha, envolvido com situações de criminais comuns, perturbação do sossego, todas as gamas de intervenções que acontecem no dia a dia. Ele acaba se envolvendo. Aí ele vem para a polícia ambiental. Quando ele chega aqui no policiamento ambiental, ele tem que passar por uma formação, tem que ser lapidado, ele tem que ser formado para a atividade. Então, o camarada primeiro já é voluntário, ele entra aqui na situação de voluntário, só que ele não tem informação nenhuma, conhece muito pouco sobre o policiamento ambiental. A gente procura selecionar aquele camarada e procura formá-lo dentro da nossa própria instituição. Posso, por favor? na polícia ambiental, temos a divisão de ensino, chefiada pelo Majorênio, que é doutor em educação pela PUC. Nós temos cursos de especialização de 277 horas, são dois cursos específicos que o policial militar é obrigado a fazer. Um deles, principalmente, é o curso de especialização em policiamento ambiental, curso de 277 horas, uma parte em AD e outra parte presencial. Então, ele é formado, ele tem diversas matérias, direito ambiental aplicado, tem recursos hídricos, ele passa por uma formação completa, manejo de fauna, ele passa por uma formação bem completa nessas 277 horas. E são profissionais que me diciam lá, são militares e civis também. Temos o curso de especialização em policiamento náutico, também 277 horas, curso também esse que é aberto para os parceiros do Sistema Ambiental Paulista. Temos 28 vagas em média nesses cursos, pelo menos duas vagas a gente abre para os parceiros, para os nossos colegas que quiserem fazer. Estágio de especialização, temos também estágios variados de 48 horas. Identificação de formações florestais, identificação de fauna, manejo de fauna marinha, identificação de madeira, com a doutora Sandra, da Sandra do IEF, que inicia essa aula também. Só que a formação do policial, quando ele chega, ele não recebe lá o nosso livrão e vai estudar primeiro, lê o que a gente faz para depois você participar dos nossos cursos. Não, primeiro ele passa pelo TACB. São duas semanas completas. O que é o TACB? Treinamento de adaptação e capacitação básica. São duas semanas em que ele é acompanhado diariamente. A gente acompanha, recebe esse policial, tem um coordenador que é responsável, tem um preceptor que é responsável, ele passa por diversas fases ali. Ele vai fazer um atendimento ambiental, ele passa por conhecer todos os órgãos do sistema ambiental paulista naquela área de atuação dele. Então, ele vai sendo gradativamente adaptado a essa nova realidade. Ele sai da rua e vem para o policial ambiental e começa a perceber uma nova realidade. E, se tratando de educação ambiental, a gente não pode pegar um policial desse que chegou agora e colocar na atividade de fim e já querer que ele faça a mudança de comportamento na população, que ele venha a querer... A gente não tem essa expectativa. Seria muito desonesto da nossa parte fazer que, não, o nosso policial faz educação ambiental. Não faz. Ele demora muito tempo para formar um policial ambiental especializado nessa modalidade. Demora muito essa formação. Ele tem uma vivência muito grande. Às vezes, ele vem com um cabedal de fora, vem com uma carga de formação de fora, que é muito legal. Só que, aqui dentro, a gente trabalha o máximo possível. Então, primeiro, tem que ser voluntário e tem que ser capaz de fazer atividade. Então, nossas atividades de educação ambiental hoje se desenvolvem de diversas formas. A nossa capilaridade aqui no Estado, a gente abrange o Estado inteiro 24 horas por dia, sete dias por semana e a gestão local em relação à educação ambiental é descentralizada. Cada comandante de unidade territorial, lá na ponta da linha, ele é independente, autônomo de fazer sua gestão ambiental junto com a sua comunidade e com os parceiros do sistema ambiental local. Temos aqui exemplos de cada batalhão. Isso aqui a gente pode passar rapidamente. Na Itapetilinga, a gente tem essa formação, dos guardas mirins, na área do segundo batalhão ambiental. Outros são exemplos recentes de contatos com o público de educação ambiental. Ainda no segundo batalhão, no dia da árvore. Isso foi bem recente. Aqui no terceiro batalhão, gostaria de chamar a atenção especial para esse programa, programa de educação socioambiental aqui, que é o espiral da sustentabilidade. Acredito que muita gente aqui participou desse programa. Foi muito importante na área do terceiro batalhão. O terceiro já vinha com uma sistemática de educação ambiental ali na época do PPMA. O projeto de preservação da Mata Atlântica vinha dando suporte para a gente, material bastante interessante. Lá, quando chegou o programa Serra do Mar, foi um ganho muito bom para a polícia e para a comunidade. A gente teve aumento da capacidade de força de trabalho, aumentou nossa infraestrutura, a integração entre as instituições foi muito forte. formato de novos treinamentos e capacitações. Aqueles estágios que eu falei lá atrás, todos eles foram criados a partir do programa Serra do Mar e foram difundidos no estado inteiro. Teve um ganho institucional muito grande. E o fortalecimento institucional veio de quebra, a gente conseguiu agregar tudo isso daí. A educação ambiental, propriamente dita, foi concebida num programa da FIA, Fundação Instituto de Administração. Foi uma coisa muito, muito bem realizada. teve um investimento pesado do estado, aproximadamente um milhão de reais, se eu não me engano. Foram selecionados alguns policiais ambientais, homens e mulheres, para fazer o papel de educadores. Foram sacados das suas atividades ali e foram destinados exclusivamente para esse fim. Então, perdemos, entre aspas, algumas pessoas da administração e do operacional para fazer essa atividade. Então, nossa meta dentro do período do programa eram 30 mil alunos, que foram atingidos e ultrapassados. na realidade, foram 31.140 alunos, mais precisamente, impactados por essa ação. Então, nossos policiais diariamente tinham missões em todas as escolas, com calendário, com agenda pré-determinada. Então, esse foi um ganho muito grande. Isso aqui é uma imagem de uma das escolas no lançamento, no site da Prefeitura de Santos, na época do secretário Bruno Covas. Os dados consolidados são 48 policiais militares capacitados e dedicados integralmente à atividade e mais de 31 mil estudantes impactados. Atividades atuais na área do terceiro batalhão, que pega lá o litoral inteiro, são palestras em empresas e indústrias, palestras em escolas, exposições de colônias e pescas, comunidades tradicionais, média a média de seis atividades mês. Essas palestras acontecem de forma por demanda, chega uma demanda, o comandante da unidade avalia e atende, ou, às vezes, ele vai também atrás, ele vê que um problema está crescendo muito, ele vai atrás, tentar solucionar e reverter a situação. A palestra sobre demanda, eu tenho um exemplo que é o pessoal das refinarias de Cubatão, eles sempre chamam o policiamento também, está para falar sobre animais peçonhentes, por exemplo. muitos animais entrando ali na parte da indústria e chamam o policiamento ambiental para esclarecer como fazer a contenção e o manejo desses animais, etc. E uma atividade que sai da polícia militar, em que o policial saiu para buscar, para tentar mudar comportamento de algumas comunidades é o caso da colônia de pesca. As colônias ali têm um impacto bem forte na área do terceiro batalhão litoral, então o comandante lá tem ido, tem fomentado algumas reuniões e tenta mudar o comportamento pessoal através da informação. Posso me, por favor? Aqui é um exemplo do quarto batalhão ambiental, Rio Preto, exposições em shopping centers e demandas locais. Esse batalhão tinha um programa muito, muito consolidado, que é o programa Beija-Flor, que ele pegava o aluno e em diversos momentos acompanhava o aluno dando educação ambiental. temos até policiais ambientais hoje que ainda têm a carteirinha do projeto Beija-Flor, ele foi impactado naquela época e hoje ele é policial ambiental nosso. Então, esse é um trabalho bastante interessante. Esse é um exemplo de trabalho que foi realizado também recentemente lá na sede do comando. Essas imagens eu estou colocando para vocês para demonstrar que nossa sistemática de educação ambiental não é consolidada em nenhum documento, ela é esporádica, esparça e dependente da visão local do administrador. Então, o comandante da unidade sente a sua região, ele sente o seu problema e ele atende as demandas pontuais e locais. Então, hoje, infelizmente, a gente não tem nada estruturado nessa linha de educação ambiental. Tinha algumas noções muito bem consolidadas que, ao longo do tempo, foram morrendo ou foram perdendo força, até por conta também de situações políticas e econômicas que vivem em nosso país nos dias de hoje. Então, várias prefeituras que pediam nossos serviços hoje não pedem mais porque não têm recursos, talvez, para tocar para um projeto como esse. E, talvez, esse tema de redes sociais, mídias sociais seja muito interessante a gente debater mais para frente, que a gente viu que tem um apelo, um alcance muito grande para a nossa atividade de policiamento ambiental. Nossa atividade preventiva passa por isso também, pela exposição na mídia, pelas redes sociais. A gente vai mostrar que, na nossa página do Facebook, não tem uma página atual porque, no período de eleição, é proibido a gente colocar qualquer atividade lá. Mas temos 47 mil seguidores e 47 mil curtidas nessa página da Polícia Ambiental no Facebook. É um número, acredito que expressivo, que reflita um apelo bacana que tem essa parte educativa na fiscalização. Talvez seja um tema para um diálogo mais aprofundado sobre isso. Não sei como a sugestão pode até ser. Esse aqui é um divisor de águas para nós. Esse aqui, talvez, seja um documento mais importante que a gente tenha em relação às ações de policiamento ambiental. aqui está escrito no nosso plano diretor, é o do Bienio 2018-2019, está escrito nesse plano diretor alguns objetivos e planos de ação que a gente tem que seguir para conseguir atingir nossas metas. Um dos objetivos é ampliar ações de fortalecimento da imagem institucional, aperfeiçoar a capacitação e treinamento especializado e intensificar parcerias em projetos que colaborem com a fiscalização ambiental. Eu saquei três desses objetivos, dos dez, são dez objetivos. Eu peguei três que têm muito a ver com a parte de educação ambiental na fiscalização. Então, um dos planos de ação desses objetivos é fomentar a educação ambiental através de palestras, distribuição de folders e cartilhos de orientação e apoios a práticas locais. Isso aqui se inclui o apoio aos outros órgãos também do sistema ambiental. Está certo? Isso é um divisor de águas, a gente não tinha nada escrito. Então, em âmbito do comando, foi aprovado no final do ano passado uma diretriz, esse plano diretor que todas as unidades estão seguindo. Mas notem que a gente ali não ingesta nada, a gente não coloca nenhuma obrigação para ninguém. A gente coloca uma linha, uma direção e temos indicadores. Temos aqueles indicadores que são os importantes que a gente quer medir. E vamos medir em dezembro. São números de atendimentos, são números de ações desenvolvidas por cada unidade e a gente vai tentar relacionar ali com os problemas locais. Está certo? Próximo, por favor. Ali é um exemplo do plano de ação. A gente tem um alinhamento, um objetivo, tem um responsável, tem como será executado o custo disso daí, quais os benefícios preinterdidos e o período que vai ser implantado. Está certo? A gente tem uma sistemática de prosseguir nesse sentido nesses planos de ação. Próximo, por favor. O grande desafio nesses objetivos estratégicos é como conciliar. Como que a gente consegue conciliar ali a educação ambiental, a formação do policial, fazer com que ele seja um veículo de informação, de comunicação com aquele infrator, ou potencial infrator, ou com aquela comunidade. Se a gente tem problemas internos, procedimentos, se a gente tem rotatividade efetiva. Então, é um desafio muito grande para nós. Quem participa aqui de atendimento ambiental, de comissões de julgamento de autoinfração, a gente vê que a gente está longe um pouquinho da excelência. A gente tem a atuação nossa do policial que ainda está errando muito, está falhando muito no procedimento. Então, a gente tem que corrigir isso daí. Então, hoje, muito mais a gente está voltado a treinar nosso pessoal, capacitar para fazer atividade fim de fiscalização, do que aquela orientação, aquela parte pedagógica da coisa, aquela formação como educador ambiental, como uma pessoa que vai levar uma informação mais ampla para o cidadão. Então, hoje, o nosso desafio principal é esse, de tentar equilibrar a situação. Alguns números aqui para a gente entender. O potencial do policiamento ambiental, cerca de 360 atendimentos por dia. em 2017, foram lavrados mais de 24 mil autos de infração. Então, um veículo em contato com a população, o policiamento ambiental é muito importante, é muito forte, é muito... No dia a dia, a gente está sempre presente, não como gostaríamos. O nosso efetivo, hoje, são de 1.843 policiais. Já fomos 2.200, mas foi reduzindo esse número por conta de políticas de governo. Mas, hoje, nosso volume de atendimento é basicamente esse. Então, temos uma capilaridade, temos muito contato com o público e poderemos aproveitar isso de uma melhor forma. A gente está tentando, a todo custo, conseguir isso daí. Próximo. Aqui, mais alguns números. Comemoramos o Dia da Árvore na sexta-feira. Com esses resultados, foram 50 autos de infração no policiamento ambiental. Normalmente, no dia, a gente faz 35, 38 autos de infração no estado inteiro. Nesse dia, tivemos operações no Dia da Árvore e chegamos a 50 autos de infração. O volume de multas arbitradas. Notem ali, no quarto batalhão de polícia ambiental, a gente tem duas ações ali que resultaram no maior volume de atuações. Provavelmente, o pessoal do agronegócio, usina de cana, que foi autuado ali. Próximo, por favor. Então, eu gostaria aqui, para encerrar, trazer algumas reflexões. Quais as reflexões? Onde queremos chegar? Qual seria o ideal? Qual seria o ideal do policiamento ambiental enquanto agente de fiscalização, enquanto policial militar na autoridade, na fiscalização, participando ali, intrinsecamente, no dia a dia da comunidade? qual seria a situação ideal de mudar o comportamento? A gente sabe que o nosso policial tem que ser bem treinado. O conhecimento, a habilidade, a atitude que ele tem tem que estar alinhado com os objetivos estratégicos nossos e todo o sistema ambiental, não só da polícia militar. a gente está cada vez mais querendo uma polícia ambiental de saída. É sair, é ir, conversar com a comunidade, tentar reduzir, esclarecer alguns pontos e reduzir os índices, que, para nós, são muito impactantes e importantes. a reflexão que eu quero deixar são essas. O que nós podemos fazer para contribuir? Com quem a gente tem que conversar? Quais os instrumentos, os documentos que a gente tem que ajudar a construir para a gente poder fazer ter um futuro melhor aqui para todos? Então, esse é o recado que eu queria deixar. Espero que tenham absorvido alguma coisa, tentei passar de uma forma muito didática, mas foi um pouco rápida, desculpem, mas muito obrigado a essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Obrigado, Netany. Obrigado, Rogério. Lembrando que, no final das apresentações, nós vamos chamar todos os palestrantes para compor a mesa e abrir para as perguntas. Aproveitando que o tenente Rogério falou das reflexões, nós temos um painel aqui, próximo à inscrição, vou pedir a todos que no final do evento eu possa também deixar nos post-its marcados para a gente ações, ideias e reflexões. Então, para dar andamento, eu vou chamar para a segunda apresentação o Rafael Frigério e a Beatriz Truffi Alves, que irão apresentar a palestra Ações Preventivas na Fiscalização Ambiental. Rafael Frigério é geógrafo com especialização em gestão ambiental, funcionário da CETESB e atuou por mais de 10 anos com a temática da eliminação gradativa da queima da palha de cana-de-açúcar. E, desde abril de 2017, ele responde pelo Departamento de Planejamento e Monitoramento da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. A Beatriz Truffi é formada em Comunicação Social e Educomunicação, especialista e mestre em Educação Ambiental e especialista ambiental do Departamento de Planejamento e Monitoramento da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. Por favor. Muito bem. Bom dia a todos. Uma satisfação participar desta edição do Diálogos de Educação Ambiental com a temática de fiscalização. O evento é organizado pelo Comitê de Integração de Educação Ambiental e, nessa dobradinha com a Beatriz Truffi, falarei, nesse primeiro momento, sobre o contexto de atuação da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. Depois a Beatriz fará alguns apontamentos relacionados à ação da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental no que se refere às ações preventivas. A Coordenadora de Fiscalização Ambiental foi criada em 2012, data de seis anos, por meio do Decreto Estadual 57933, que reorganiza a estrutura da Secretaria do Meio Ambiente à época e vem como característica principal trazendo a figura do planejamento integrado da Fiscalização na continuidade dessa parceria com a Polícia Militar Ambiental no que se refere à fiscalização do território no Estado de São Paulo. Em 2012, então, é instituída a Coordenadora de Fiscalização Ambiental, mas fica uma questão que é de onde viemos. A fiscalização ambiental antes da criação da CFA estava inserida em que contexto dos órgãos do Sistema Ambiental paulista. Inicialmente, nós tínhamos a figura do DPRN, o Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais, que respondia pela fiscalização ambiental no território paulista, mas também trazia nas suas atribuições um olhar para a gestão e, especialmente, um olhar também para o licenciamento ambiental. Então, podemos dizer que o foco nesse momento de DPRN na linha de frente da fiscalização estava mais no licenciamento. Depois, no ano de 2009, nós temos a unificação do licenciamento ambiental no Sistema Ambiental paulista com a extinção de órgãos como o DPRN e o DUSMI, Departamento de Duso do Solo Metropolitano, que são incorporados pela CETESB. No entanto, a questão da fiscalização migra para a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais na figura do Departamento de Fiscalização e Monitoramento. Ali, então, nesse contexto de unificação do licenciamento ambiental e de migração da fiscalização para um departamento da CBRN, nós temos uma mudança no foco de atuação com um olhar específico para o alto de infração ambiental AIA. Ali também tem uma mudança de posicionamento no sentido de priorizar os atendimentos ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Então, em 2012, temos aí a instituição da CFA e, como eu disse, trazendo essa figura do planejamento integrado da fiscalização em parceria com os demais órgãos do Sistema Ambiental Paulista, da SMA, e na continuidade dessa parceria de atuação no território com a Polícia Militar Ambiental. Mas, em 2014, a gente tem, aí sim uma guinada no olhar da fiscalização. A partir do momento que temos a elaboração de marcos legais, o Decreto 60.342, que traz um novo cenário relacionado ao contexto de fiscalização e aplicação de penalidades, e a Resolução SMA 48, que estabelece os atos infracionais e os artigos que correspondem a cada um deles. nós temos aí também a figura importantíssima da conciliação ambiental, como, aí sim, uma mudança, podemos dizer, para um novo olhar da fiscalização, a partir do momento que a gente institui um momento, as sessões de atendimento ambiental, para contato direto com o autuado e estabelecendo aí uma série de características que vão ser abordadas um pouquinho mais adiante. Temos aí também um olhar de gestão dos processos administrativos com base nessas premissas do Programa Estadual de Conciliação Ambiental. Quando falamos na estrutura de fiscalização ambiental no Estado de São Paulo, remetemos a essa figura clássica da parceria entre Secretaria de Segurança Pública e SMA, no sentido de estabelecer os apoios necessários para que a polícia esteja no território atuando como agente de fiscalização, então essa relação SSP-SMA, na figura da Polícia Militar do Estado de São Paulo e seu serviço especializado representado pelo Comando de Policiamento Ambiental. Na figura da Secretaria do Meio Ambiente, nós temos aí a CFA como protagonista no cenário de condução da fiscalização ambiental, nessa parceria com o Comando de Policiamento. E, quando falamos em estrutura de fiscalização no Estado, não podemos esquecer da figura da CETESB, que tem seu olhar para o controle de poluição e o acompanhamento das exigências e condicionantes vinculadas ao licenciamento ambiental. E também não podemos esquecer da Fundação Florestal com o olhar de proteção do território das unidades de conservação. Falando aqui sobre a estrutura da CFA, ela está dividida em dois departamentos, departamento de planejamento e monitoramento, que está dividido em dois centros, centro de planejamento e centro de monitoramento e o departamento de fiscalização na figura do Centro de Gestão de Autos de Infração Ambiental, o CGAIA, e os dez centros técnicos regionais de fiscalização distribuídos pelo Estado. O departamento de planejamento e monitoramento tem como premissas principais na figura do centro de planejamento o planejamento e implementação de programas de fiscalização em parceria com a Polícia Militar Ambiental e outros órgãos relacionados à temática, o aprimoramento da normatização e procedimentos de fiscalização. Já o centro de monitoramento, trazendo aqui de forma simples, com o viés de monitoramento das alterações da vegetação, dos incêndios florestais e das infrações ambientais no Estado de São Paulo. No tocante ao departamento de fiscalização, de forma básica, atendimento ao público, o olhar de gestão e processamento dos autos de infração ambiental, produto da ação da Polícia Militar Ambiental no território, por meio das sessões de atendimento ambiental, a análise dos recursos, seja na defesa ou na etapa de recurso, a cobrança de multas e também, por outro lado, o cenário de verificação do cumprimento dos compromissos firmados quanto à recuperação ambiental. aqui, rapidamente, a distribuição das unidades da CFA pelo Estado de São Paulo e, quando falamos das áreas de atuação em fiscalização ambiental, aqui a gente tem um fluxo bem resumido, mas que, diria que, traz as etapas principais desse processo. Dou destaque à etapa final de recuperação, princípio, premissa da ação no território é o de identificar as infrações ambientais e criarmos um contexto, um fluxo que permita a efetiva recuperação dos danos ambientais, a reparação dos danos. E também, dou um grande destaque à primeira etapa, a etapa de planejamento, seja no olhar tradicional da orientação das diretrizes da fiscalização, mas também o olhar de trabalho com as ações preventivas como algo fundamental para que a gente possa atingir os objetivos da cadeia como um todo. Logicamente, também dando grande relevância às etapas intermediárias de fiscalização preventiva e corretiva, atuação da polícia em campo, o registro das infrações por meio dos autos de infração ambiental, e aí o cenário de desdobramento, seja na conciliação, no cenário de conciliação ambiental, na figura dos atendimentos, das sessões de atendimento ambiental, ou, caso não exista conciliação, na tradicional fase de defesa e recursos para que sejam findados a esses processos administrativos. Falando ainda sobre as áreas de atuação da CFA, em conjunto na parceria com a Polícia Militar Ambiental, destaque para o Sistema Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, a Operação Corta Fogo, o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista, com o viés de contenção de ocupações regulares no território costeiro, no Litoral Paulista. Mais abaixo, ali, a gente tem o tripé de programas de fiscalização, planos de fiscalização voltados à proteção das unidades de conservação, o SIN das unidades de conservação de proteção integral, fiscalização nessas áreas, o plano de fiscalização SIN-MAR voltado para a fiscalização da pesca marítima e, por fim, nesse tripé voltado às unidades de conservação, diferentemente do contexto dos dois primeiros, que são unidades geridas pelo poder público na figura tanto de fundação florestal como de instituto florestal, temos o cenário de apoio à proteção por meio do SIN, Sistema Integrado de Monitoramento das RPPNs, que são as reservas particulares do patrimônio natural. Tem uma diferenciação em termos de atuação, o olhar é o mesmo, de proteção do território das unidades de conservação, mas aí com uma forma distinta de operacionalização do plano a partir do momento que a gente está tratando de áreas particulares e, por isso, a menção de apoio à proteção. Mais abaixo, a gente tem a figura do MAIS, um programa que é o carro-chefe do nosso centro de monitoramento da CFA, que, aqui sendo bem simplista, responde pelo monitoramento da vegetação nativa e desmatamentos, mas acabamos tendo outras frentes de atuação conforme a demanda a partir do monitoramento ambiental por imagem de satélite. e, por fim, falo do contexto do sistema de recebimento de denúncias do cidadão e o aplicativo, o meio para que sejam encaminhadas essas denúncias, o aplicativo desenvolvido para recebimento dessas denúncias e um sistema onde a gente tem a integração com o sistema da polícia, ou seja, uma vez recebida uma denúncia pelo aplicativo Denúncia Ambiente, ele já migra para a unidade do policiamento ambiental que é responsável pelo atendimento dessa denúncia e depois a gente tem um retorno dessa ação de fiscalização também para o sistema. Então temos aí o fluxo completo de entrada de denúncias, direcionamento para a unidade do policiamento ambiental responsável pelo atendimento e, posteriormente, o recebimento quanto ao desdobramento dessa ação de policiamento ambiental. Aqui, para fechar, então, quando falamos das áreas de atuação da CFA, devemos dar grande ênfase ao Programa Estadual de Conciliação Ambiental, que, como eu adiantrei, em 2014, trouxe aí uma mudança no olhar e na forma como se dá o fluxo da fiscalização ambiental, com os marcos legais estabelecendo esse cenário, decreto estadual 63.42. de 2014, a resolução em CMA48, e, por fim, uma resolução também trazendo o contexto do Programa Estadual de Conciliação Ambiental, que tinha como objetivos à época, entendemos que hoje, nos traz esse cenário de ganhos ao sistema ambiental paulista por meio de um cenário de maior celeridade, transparência, economicidade, um cenário de conciliação e de um fórum para receber os autuados e poder ter uma relação direta com esse autuado no contexto de reeducação desses autuados e podemos dizer que o programa também traz um cenário de aumento do percentual de processos resolvidos. Então, a ideia, todos aqueles ganhos ao sistema ambiental paulista se dão no sentido de que temos um fluxo encurtado a partir do momento em que existe a possibilidade de conciliação e não aquele cenário clássico de morosidade na etapa de julgamento das defesas e dos eventuais recursos apresentados com o viés de pagamento efetivo das multas e o principal, conforme colocado no fluxo anterior, o cenário de recuperação das degradações ambientais por meio da reparação do dano por parte do autuado. Então, conforme colocado, o objetivo principal do programa é garantir e assegurar o direito dos autuados a um atendimento conciliatório para que tenhamos um cenário de cumprimento dos deveres e o principal resolução do processo administrativo em um tempo plausível e que não vire algo tão moroso. Então, resolução dos processos relacionados aos autos de infração e a recuperação dos danos causados ao meio ambiente. A estrutura do programa está centrada em um comitê gestor que discute diretrizes, orientações de forma periódica e nós temos uma estrutura para as sessões de atendimento ambiental composta por 36 pontos de atendimento distribuídos pelo Estado e com a figura de atuação dos agentes de conciliação que aí no caso sempre temos uma dobradinha entre um técnico da CFA e um policial militar ambiental compondo por essas duas vias esse cenário esse grupo de 350 agentes de conciliação ambiental habilitados para participarem dessas sessões de atendimento ambiental no Estado de São Paulo. Como instrumentos do Programa Estadual de Conciliação Ambiental, aqui falando de forma breve, são instrumentos que mereceriam um detalhamento maior, mas dado o tempo enxuto, vou fazer uma abordagem rápida. O primeiro instrumento é o painel estatístico que traz esse balanço relacionado a cada um dos atendimentos ambientais realizados ao longo de um ano nos 36 pontos de atendimento distribuídos pelo Estado por meio da ata que é preenchida com todos os dados relacionados a essa sessão de atendimento ambiental. Então, esse painel estatístico reproduz tudo aquilo que a gente tem como resultado dessas sessões de atendimento ambiental. E depois, paralelamente ao cenário do painel estatístico, nós temos um outro instrumento que é o painel analítico que procura entender esse cenário dos dados estatísticos por meio da proposição de questões. A cada momento foram estabelecidas dinâmicas distintas para coletar essas informações e procurar entender o que o painel estatístico nos traz no sentido de que possam ser estabelecidas melhorias seja no que se refere a questões de infraestrutura, de dinâmica da realização desses atendimentos ambientais ou mesmo da orientação que se dá ao autuado. Passando agora para finalizar e aí passo a palavra para a Beatriz, é um fluxo aqui bem sintético sobre o contexto da fiscalização no âmbito do Programa Estadual de Conciliação Ambiental. Então, temos ali o momento em que o policial militar ambiental está no território realizando uma ação de fiscalização, nesse momento identificado uma infração estabelecendo a lavratura do alto de infração ambiental. Sempre que temos a lavratura de um alto de infração ambiental, já é agendada uma data para a sessão de atendimento ambiental. Ela tem que se dar em até 40 dias, prorrogáveis por mais 20, e nessa sessão de atendimento ambiental, nós temos aí, caracterizo aí, vou levantar como um ponto principal, um momento de troca com esse autuado, de esclarecimento do porquê que ele está presente naquela sessão, qual foi o cenário de infração ambiental, e estabelecer dentro desse processo a possibilidade de que ele apresente seus argumentos, e digamos que no atendimento ambiental nós temos a consolidação do alto de infração ambiental. Então, são sanados problemas na lavratura, ou mesmo validado ali o cenário dessa infração que foi lavrada pela Polícia Militar Ambiental no território. Nós temos aí duas vias, então, possíveis numa sessão de atendimento ambiental. A conciliação, que é o momento em que existe um acordo entre as partes, o alto é consolidado, é definido o valor da multa, são definidas as bases do termo de compromisso de recuperação ambiental, e, então, nesse cenário de conciliação, temos o efetivo pagamento da multa, que pode ser feita em até 12 vezes, o estabelecimento do contexto da reparação do dano, por meio do TCRA, o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental, e temos aí como um terceiro elemento a possibilidade da conversão da multa em serviços ambientais. Caso a gente não tenha conciliação, aí sim caminhamos pelo caminho histórico da fiscalização, que é, uma vez estabelecido o alto de infração ambiental, a não conciliação, a apresentação pelo autuado de defesa, caso seja indeferido o pedido de defesa, ainda temos a fase recursal, e, por fim, nesse fluxo, no cenário de conciliação, cumpridas todas essas outras etapas de pagamento de multa, reparação do dano, nós temos a finalização do processo administrativo. No caso da não conciliação, nós temos o cenário de defesa e, eventualmente, caso não exista o cumprimento quanto à reparação dos danos, a execução judicial para que cheguemos nesse ponto importante. Passo a palavra aqui para a Beatriz para que ela entre no mérito da relação educação ambiental e fiscalização por meio da abordagem dos trabalhos relativos às ações preventivas. Bom, bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer a equipe da CEA, não apenas pela oportunidade de discutirmos isso, mas pela longa parceria. Eu acho que o plano de ações preventivas é fruto de um trabalho que já vem sendo desenvolvido há algum tempo. Nessa parceria, eu acho que, inicialmente, pela parceria com o meu amigo Rodrigo, hoje como coordenadora do Substituto da Educação Ambiental, mas pelos demais integrantes, que eu queria agradecer também a Simone, que vem participando ao longo do tempo das discussões, não só das ações preventivas, mas do Programa Estadual de Conciliação Ambiental. Vou tentar ser sucinta, porque acho que nosso tempo já se esgotou, 15 minutos que eu tenho, mas para apresentar para vocês um pouquinho o que é, então, as bases desse Programa de Ações Preventivas em Fiscalização Ambiental e algumas iniciativas que já foram desenvolvidas e perspectivas que a gente tem adiante. Vou ligar isso aqui. o Programa, então, o Plano, na verdade, de Ações Preventivas, ele traz algumas diretrizes, e aí eu vou destacar aqui, que é a compreensão integrada do meio ambiente. Então, entender que aqueles problemas de fiscalização ambiental que enfrentamos, polícia e agentes de fiscalização no campo, eles têm origens e causas que são muito mais amplas e têm relações com políticas não só ambientais, são políticas educacionais, habitacionais, são políticas relacionadas também ao campo social e econômico, e para o entendimento e para o planejamento de ações preventivas, a gente deve voltar a essas questões, porque, às vezes, a resolução desse problema não é apenas o estancar ou o patrulhar para que esse dano não aconteça, é o momento de a gente reconhecer que articulações políticas devem ser feitas para que ele seja minimizado, para que ele realmente seja solucionado lá na sua origem. E aí também uma diretriz de integração das ações entre os órgãos. Então, o Rafael aqui explicou brevemente que a gente tem alguns órgãos que trabalham nas ações de fiscalização e a ideia de a gente integrar, então, como diretriz, integrar esses órgãos que atuam na fiscalização. a gente já tem uma parceria de longa data com a Polícia Militar Ambiental, mas a gente também tem uma parceria com a Fundação Florestal, que administra grande parte das unidades de conservação no Estado e é responsável pela proteção dessas áreas. O Rafael citou algumas iniciativas que a gente tem em parceria também com outras instituições, como proprietários de propriedades de reservas particulares do patrimônio natural, em que a gente tem uma parceria grande com outras instituições. Então, é articular essas parcerias para a gente, na verdade, fortalecer as ações conjuntas. Então, essa é uma da outra diretriz. A diretriz aqui de incentivo à participação da sociedade para que ela possa construir iniciativas e ações preventivas. Então, essa perspectiva é a gente também compartilhar dessas preocupações sobre esses problemas com a sociedade e a gente construir junto agendas que incentivem a prevenção a esses danos. E, por fim, a diretriz de incentivo, que eu acho que ela culmina e ela agrega todas as demais, que é incentivo e o fortalecimento para a consolidação de espaços de participação na gestão ambiental pública. Então, hoje, a gente já tem a legislação já prevê diversos espaços de participação na gestão ambiental pública e esse é um espaço onde a gente já agrega diversos atores do território para a gente compartilhar essas preocupações e construir uma agenda que, na verdade, que vise a mitigação ou a prevenção a esses danos ambientais. Um desses espaços que a gente atuou bastante, vou falar mais adiante, é o espaço dos próprios conselhos consultivos das unidades de conservação. Mas existem os comitês de bacia, existem os conselhos municipais de meio ambiente, eles já reúnem os atores desse território para a gente discutir essas políticas ou mesmo as problemáticas que estão relacionadas à fiscalização ambiental. O plano de ações preventivas, então, vou perder esse cacoete, ele está baseado em três linhas de ações específicas, cada uma delas com um objetivo. A primeira é a redução de pressões, eu acho que foi bastante, acho que ela está bem situada nessa questão de desenvolver situações formativas, justamente voltadas ao envolvimento da sociedade e indivíduos para a elaboração e execução de uma agenda de ações preventivas, que contribuam, então, com as políticas ambientais, em especial a política de fiscalização ambiental. A segunda ação está voltada à reeducação do infrator, então, desenvolver estratégias de esclarecimento e orientação da sociedade, em especial ao cidadão autuado, para que ele possa contribuir com os agentes de fiscalização, evitando ou prevenindo os danos ambientais e também, nesse caso, reduzindo as pressões. E a última linha aqui de atuação, que é a formação continuada dos agentes públicos. Eu acho que esse é um tópico bastante importante, vai ser interessante, a gente ouviu aqui a palavra da polícia ambiental e a preocupação na formação desse agente de fiscalização que está em campo, e a gente vai ter a oportunidade, acho que, ansiosa para ouvir a fala também do Joaquim, que vai falar de uma experiência alinhada a essa perspectiva. E a ideia aqui estava inicialmente voltada ao agente de conciliação. A gente tem um programa, então, na fiscalização, na CFA, que atua, que tem essa oportunidade da conversa, de receber esse autuado e poder ter a oportunidade de criar esse momento, de orientá-lo sobre o que aconteceu, por que ele foi autuado e qual seria a conduta legalmente adequada para que ele pudesse fazer a intervenção que ele desejasse, mas a gente amplia aqui, que é entender que todos os agentes públicos e todos os agentes de fiscalização, a gente entende aqui, na verdade, o incentivo, a gente pretende o incentivo à integração nessa atuação de objetivos educacionais. Então, quando o policial está em campo, ele não necessariamente precisa ser um educador nato, mas ele pode entender que aquele momento é uma oportunidade de ter um objetivo educacional, de ele ter ali uma atuação que seja também educativa. Não necessariamente precisa ser uma atuação na escola pública, com criancinhas, mas a gente também poder ter uma orientação para que a formação possa trazer esses objetivos educacionais. Na primeira linha de atuação, vou apresentar as iniciativas que a gente já desenvolveu nessas linhas de atuação. Nessa primeira linha de atuação, de reduções de pressões, a gente trabalhou principalmente nos dois programas de fiscalização apresentados anteriormente, que trabalham, que atuam com as unidades de conservação do Estado, em parceria com os órgãos que são responsáveis pela gestão dessas unidades. É o SIM, que a gente conhece como SIM-UC, que trabalha com as unidades principalmente de proteção integral, e o SIM-MAR, que é o plano de fiscalização da pesca marítima, e que atua principalmente com as unidades que têm áreas territoriais marinhas ou as APAS marinhas que a gente tem no Estado de São Paulo. Esse programa foi desenvolvido desde 2013. Vocês receberam hoje uma publicação que é um compilado do desenvolvimento desse trabalho, e ele é voltado justamente a atuar no Conselho das Unidades de Conservação, criando uma situação de ensino-aprendizagem com os participantes, partindo de problemas de fiscalização. Então, a gente parte do plano de fiscalização para começar a discutir a causa desses problemas de fiscalização enfrentados pela unidade e criar uma agenda para que a gente possa diminuir as pressões sobre essa unidade. Então, a gente envolve os participantes no desenvolvimento de abordagens preventivas, ou seja, a gente justamente essa agenda busca mitigar ou minimizar esses impactos desses problemas de fiscalização. a publicação faz parte de um compilado, de um estudo. Na verdade, esses aqui são os polos onde foram desenvolvidas o que a gente chama de formação socioambiental. São 16 polos, 10 a gente conseguiu concluir pelo Estado. E a gente, paralelamente ao desenvolvimento da metodologia, que foi feita toda por um grupo de trabalho, onde todos os órgãos que possuem unidades de conservação do Estado, mais a polícia, mais a coordenadoria de educação e a coordenadoria de fiscalização ambiental participaram, a gente fez uma pesquisa, um relatório, a gente desenvolveu uma pesquisa avaliando esse processo e as contribuições dele para a fiscalização ambiental e possibilitou a construção desse guia que é, na verdade, um instrumento que a gente vai buscar para trabalhar mais adiante com a formação dos próprios gestores para que eles possam replicar esse método. Na segunda e na terceira linha de atuação, então, na reeducação do infrator e a formação continuada dos agentes públicos, a gente trabalhou principalmente em iniciativas vinculadas ao Programa Estadual de Conciliação Ambiental. Na primeira, na segunda linha, de reeducação do infrator, a gente também tem um grupo de trabalho de reeducação dos fatores com a participação da integração da CEA, da CFA e da Polícia Militar Ambiental. E a gente construiu um material que a gente chama de Conduta Ambiental Legal. Material, na verdade, não. A gente construiu alguns ciclos que a gente idealizou. O Programa de Reeducação do Infrator, ou essa linha de Atuação da Reeducação do Frator, ela partiu principalmente da perspectiva de que as pessoas cometem infração ambiental porque elas não têm conhecimento da norma. Então, o programa partiu de uma tentativa de criar uma oportunidade de um Estado oferecer a esse cidadão as normas compiladas ou, pelo menos, um indicativo ou orientações como ele pode ter acesso a essas normas. Então, foi criada inicialmente uma publicação que é o Conduta Ambiental Legal onde ele pode ter acesso a essas normas e saber qual é a conduta que ele pode ter para intervir no meio ambiente. E a gente pensou em um segundo e terceiro ciclo que seria o momento em que, caso esse cidadão reincidisse em uma infração ambiental, após ter recebido esse compilado de informações, ele já não teria mais essa desculpa de não ter acesso à informação, a gente criasse um momento de que ele teria que dedicar mais tempo a um processo formativo. Então, a gente pensou em palestras, a cursos. Esse segundo e esse terceiro estágio a gente ainda não desenvolveu, mas vou mostrar brevemente o que foi desenvolvido, que foi a construção dessa publicação, que é a cartilha do conduto ambiental legal. Ela está disponível online. Esse material, infelizmente, a gente não pode distribuir para vocês, mas ele é entregue ao autuado no momento da conciliação ambiental. E esse gesto do Estado de oferecer essa oportunidade para ele ter acesso à informação, ele implica também da responsabilidade desse autuado em contribuir com os agentes de conciliação e ele também recebe um desconto no caso da multa que lhe é aplicada no momento do atendimento ambiental. E a gente tem uma segunda iniciativa ainda do conduto ambiental legal, é que, com base nesse texto, a gente, em um termo de cooperação e parceria com o Senac, até agradeço aqui, eu não estou vendo, mas a presença da Mônica Medina, obrigada pela presença, existe um termo de cooperação realizado com o Senac via CEA, e a gente construiu com eles a elaboração desse material em formato de vídeo. Então, a gente está construindo um material bem bacana, que é para aquelas pessoas que também têm dificuldade no acesso à língua escrita, que a gente possa, então, trabalhar em uma outra linguagem perspectiva, que são os vídeos. Aqui eu coloquei alguns números, eu não vou me ater a eles, mas é o número de participantes que participaram do programa nesse primeiro ciclo, recebendo material do Conduto Ambiental Legal. A média, esse número relacionado, é mais ou menos 50% dos autuados que participam do atendimento ambiental é que recebem o material. E, na última linha, a linha de formação, que eu acho que é uma das mais importantes, ela também tem um grupo criado com participação da CEA, da CFA e da Polícia Militar Ambiental, e aí ela visa formar, então, esse agente, principalmente o agente de conciliação, com a oferta de cursos a esses agentes que propiciem que ele se instrumentalize melhor para a execução dessa política. E a gente também pensa na questão da coformação entre os agentes de conciliação. Então, às vezes, iniciativas que são desenvolvidas em um local do Estado, elas podem ser compartilhadas com outro local, e a gente está desenhando essa perspectiva para conversar. E o incentivo à integração de objetivos educacionais no espaço do atendimento ambiental. Eu acho que essa perspectiva tem tanto a ver com a própria postura ou a incrementação da postura desse agente de conciliação ambiental, como numa outra perspectiva que a gente tem, que é até também uma parceria com o Senac, mas também abriram outras oportunidades de pensar em outras universidades, que é a formação, a contribuir com a formação de potenciais conciliadores e mediadores. No caso aqui, a gente tem a perspectiva do Senac, a formação de conciliadores para o Tribunal de Justiça e o atendimento ambiental seria um momento que a gente poderia contribuir no tema específico do ambiental. E aí, como que isso pode ser uma via de mão dupla. Nós contribuímos com a formação desses conciliadores e mediadores, mas eles também contribuem com a gente para aprimorar o nosso atendimento ambiental e a nossa perspectiva dentro desse espaço. Brevemente, então, já finalizando, que já deve ter acabado, mas aqui são os cursos envolvidos já dentro da linha de formação dos agentes públicos. Inicialmente, são cursos muito mais instrumentais do que voltados a pensar na questão da integração de objetivos educacionais, mas talvez a gente tenha aqui, no finalzinho, fiz questão de incluir, que são as perspectivas 2018, que a primeira é a participação da CFA no curso de formação da Polícia Militar Ambiental, que eu acho que é um momento superimportante de a gente compartilhar algumas questões que a CFA traz com os oficiais e também os demais agentes da Polícia Ambiental. A previsão de uma formação em fiscalização para gestores da Fundação Florestal, que também já está em vias de acontecer, onde a gente também traz a perspectiva preventiva, então, olhar para essa questão da fiscalização das unidades de conservação com esse olhar que a gente precisa ter uma articulação territorial. E a última aqui, que é a perspectiva de convênio com instituições de ensino para a formação de mediadores e conciliadores, que é o que eu destaquei aqui em relação principalmente à nossa parceria com o SENAC. E, brevemente, o programa, o plano de ações preventivas, vou aprender ainda. É isso. Obrigada. Obrigada, Rafael. Obrigada, Beatriz. E, para finalizar as apresentações, convidamos Joaquim Maia Neto. Joaquim é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Unesp. Atualmente, ele é coordenador do Núcleo Social da Consultoria Legislativa do Senado Federal. Atuou entre 2002 e 2010 como analista ambiental, agente de fiscalização e docente dos cursos de formação de fiscais no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. E também do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Hoje, ele vai falar sobre a dimensão educadora dos trabalhos dos agentes de fiscalização. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade do convite de estar aqui com vocês. Agradeço a coordenadoria de educação ambiental, a pessoa do Rodrigo que me convidou. Agradeço o comitê de integração, a coordenadoria de fiscalização ambiental também, Sérgio. Obrigado. A oportunidade de estar aqui. quero parabenizar os que me antecederam pelas apresentações, Beatriz, Rafael, Tenente Rogério. Essas apresentações para mim foram muito interessantes porque me mostram que vocês já estão em um caminho avançado. Essa questão da preocupação com a capacitação e com a formação, eu estava dizendo para o Rodrigo, já é um passo muito importante. O que eu posso trazer aqui para vocês é mais uma experiência prática, operacional, vamos dizer assim, da minha história de vida profissional no que diz respeito à formação dos agentes de fiscalização para atuarem numa perspectiva de educação ambiental. Vou falar só um pouquinho rapidamente da minha experiência. Hoje eu estou no Senado, por isso que vocês estão vendo a formatação da apresentação pelo Senado. Hoje trabalho na consultoria de meio ambiente, então esses temas continuam atuando neles, não na parte operacional e na implementação, mas na formulação das políticas públicas através do assessoramento legislativo lá no Parlamento. Mas a minha experiência no fiscal educador, que é o que a gente vai apresentar para vocês, eu não participei da formulação teórica da proposta, da formulação teórica acadêmica. Essa proposta foi formulada pela Enriqueta e pela Vivian Oliveira, a Enriqueta Raimundo, que foram coordenadoras do Programa de Formação de Fiscais Ambientais do IBAMA durante muitos anos. As duas foram alunas do Marco Sorrentino. Então, toda a base teórica da proposta está ligada na concepção do Marco Sorrentino de Educação Ambiental que eu acho que é bastante adequada para o que a gente vai discutir aqui. Mais recentemente, eu não sei se vocês conhecem, a Isis Morimoto, que trabalha no Núcleo de Educação Ambiental da Superintendência do IBAMA aqui em São Paulo, ela também fez uma tese, um doutorado dela de 2014, que, apesar de não ser focada na questão da atuação do agente de fiscalização ambiental, na educação ambiental, ela trata muito da popularização do direito ambiental e eu acho que a tese dela complementa bem, ela também foi orientada pelo Marco Sorrentino, acho que a tese dela complementa bem a fundamentação necessária para a gente debater um pouquinho aqui. A minha experiência foi como partícipe do primeiro curso, desde o primeiro curso de formação de fiscais educadores, que foi esse nome que o IBAMA utilizou, inicialmente para a formação dos instrutores, o IBAMA tinha um curso de... quando ele começou a capacitar os seus instrutores, porque antigamente funcionava assim, pegava os fiscais mais experientes e eles eram instrutores no curso de fiscalização, praticamente só com a parte empírica, com as experiências práticas. Aí o IBAMA resolveu formalizar a formação desses instrutores e aí foi onde surgiu o primeiro curso de formação do fiscal educador, que procurou dar essa formação em educação ambiental para quem iria formar os fiscais. Então eu tive a oportunidade de atuar como instrutor nesses cursos de capacitação, mas também a minha experiência no IBAMA e no Instituto Tico Mendes foi bastante operacional, porque eu era mesmo fiscal, e também fui gestor de unidade de conservação do Parque Nacional da Serra da Canastra em Minas Gerais. Então eu tive a oportunidade de procurar aplicar essa prática da educação ambiental no trabalho de fiscalização em várias realidades operacionais mesmo, passando por gestão de unidade de conservação, contato com comunidade, até operações de maior vulto na Amazônia, operações com características bastante distintas, que são operações mesmo mais voltadas para coibir ilícitos de maior magnitude, inclusive com crime organizado envolvido. Então, isso só para contextualizar. Bom, a gente, a base para a gente discutir a atuação do fiscal ambiental com a educação ambiental, ela, primeiro, ela parte de uma realidade na qual a gente percebe que nós vivemos uma crise socioambiental bastante profunda e que essa crise, como o nome diz, é uma crise socioambiental. Nós não podemos entender que nós conseguiremos fazer uma, promover uma transformação dessa realidade atacando só a questão ambiental propriamente dita. A realidade das desigualdades sociais que a gente vive no nosso país, ela está intrinsecamente relacionada com as infrações ambientais. Então, os grandes desafios, eu coloquei alguns aqui só para a finalidade de ilustrar mesmo, mas esses grandes desafios que a gente tem enfrentado em diversas regiões do país, desmatamento, a questão das mudanças climáticas que envolvem desmatamento, envolvem poluição, geração excessiva de resíduos, a crise hídrica que afetou e continua afetando várias áreas do nosso país, o problema dos agrotóxicos agora, que está na ordem do dia por conta da discussão da alteração na legislação, perda da biodiversidade e todas as outras que vocês conhecem muito melhor do que eu, elas estão ligadas aos fatores, aos problemas sociais. Nós vivemos, infelizmente, vivemos uma realidade no país ainda, talvez São Paulo, em São Paulo, talvez a gente não enxergue isso com essa tamanha gravidade, eu sei que a realidade aqui é diferente, trabalhei aqui, não falei para vocês, mas trabalhei no escritório do Ibama em Barretos, em Aracatuba, então conheço um pouco a realidade aqui, realmente ela é um pouco melhor no que diz respeito à questão social do que outros rincões que existem aí no país, mas a gente sabe também que São Paulo tem os seus problemas, então todos esses problemas sociais estão relacionados e a gente, isso é a primeira coisa que precisa passar na cabeça de quem pretende transformar a realidade e utilizar a perspectiva da fiscalização ambiental com um enfoque mais educativo. Bom, o enfrentamento dessa crise, ele passa pela articulação, pela integração entre os diversos campos do saber, aí começa a primeira falha que a gente detecta na nossa prática de fiscalização, muitas vezes a preocupação e era assim no Ibama no início, a gente tinha muito aquela preocupação de formar bem o fiscal no que diz respeito ao conhecimento da legislação, no que diz respeito à conduta operacional dele em termos de segurança, inclusive em termos de respeito aos direitos humanos, conversava aqui com o Rogério sobre a formação dos policiais e aqui eu quero deixar bem claro que quando eu estou falando de agente de fiscalização ambiental, nós estamos falando também dos policiais militares que aqui em São Paulo trabalham extremamente integrados com o sistema ambiental paulista e tudo que eu falar aqui serve perfeitamente para os policiais militares ambientais. Então, às vezes, a gente se preocupa muito em formar que ele tem que ter aquele conhecimento da fiscalização de pesca, conhecimento da fiscalização de fauna, para isso ele precisa conhecer minimamente a nossa biodiversidade, quais são as espécies nativas, conhecimento do direito ambiental, mas nós precisamos expandir essa integração com outros saberes e aí a gente passa a ter que recorrer a uma série de conhecimentos que advêm das ciências humanas e que são fundamentais para que o leve a uma reflexão por parte dos agentes e também do autuado da sociedade sobre a mudança de postura. Então, é necessário fomentar uma visão bastante ampla e crítica que muitas vezes ela foge do senso comum. Normalmente, o agente de fiscalização tem a sua formação de uma maneira que até muitas vezes inibe a criticidade, aquela coisa de cumprir a legislação, de seguir estritamente as normas e isso é importante, claro, acho que estou saindo um pouquinho aqui do lugar que eu tenho que ficar, isso é importante, mas não é só isso que vai fazer com que a gente alcance esse objetivo de integração. A gente tem que ser passada a mensagem de que essa nova postura ela não é antagônica ao cumprimento da legislação ambiental, não, muito pelo contrário, o objetivo aqui não é achar que uma coisa vai substituir a outra, a lavratura do alto de infração, as ações de fiscalização, elas vão continuar, mas a gente precisa fortalecer o outro lado para que o resultado seja alcançado. Eu já vi que aqui em São Paulo, pelas apresentações, vocês demonstraram que também já está havendo um bom trânsito nesse sentido, esse atendimento ambiental que foi exposto aqui, que acontece após a lavratura do alto de infração, também é um passo importante. Então, a visão ampla e crítica, o envolvimento, a criatividade do agente de fiscalização, o reconhecimento de interesses distintos que existem na sociedade, isso é fundamental, por trás de uma infração administrativa, de um crime ambiental, existe sim o desconhecimento da legislação, essa é uma parte importante, esse pressuposto de trabalhar a educação ambiental entendendo que o infrator desconhece a legislação, ela é importante porque isso se dá em muitos dos casos, mas também nós não podemos ter ingenuidade de achar que não existem interesses, muitas vezes econômicos, concepções, até ideológicas, desejos por trás daquela situação. E isso vai afetar o trabalho do agente de fiscalização. Bom, infelizmente, o nosso cotidiano nos distancia das causas dos problemas. O nosso cotidiano de agente de fiscalização tem a tendência de nos distanciar das causas. Nós nos deparamos com sintomas, com as consequências e aí vem aquela sensação de que nós estamos muitas vezes enxugando gelo. e é enxugando gelo mesmo, porque se a gente não combater a causa, a infração, o dano ambiental vai continuar acontecendo. E não é tão óbvio. A detecção da causa do problema não é tão óbvia. se a preocupação se a preocupação com a formação crítica e analítica do fiscal e também com a conduta da comunidade e do infrator, se ela não estiver voltada para essa percepção do contexto, da realidade, a gente não consegue identificar adequadamente as causas. então a gente acaba adotando uma postura mais cômoda, porque é mais cômodo para o fiscal ir até lá, lavrar o seu auto de infração, cumprir a sua obrigação legal. A gente começa a acreditar cada vez mais em medidas que não superam esses sintomas, então nós passamos a acreditar que o aumento do número de lavraturas de auto de infração está ajudando a combater o problema. e aqui não vai nenhuma crítica a isso, o esforço de fiscalização é necessário que seja mantido, mas o número frio do aumento ou da redução do número de autos de infração não é um bom termômetro no que diz respeito aos resultados. Eu posso estar aumentando o número de autos de infração porque justamente está aumentando o número de infrações, ou eu posso estar aumentando o meu esforço, só que se eu estiver aumentando o meu esforço, eu tenho que chegar no momento posterior onde cai o número de autos de infração para significar que eu estou tendo resultado. E infelizmente não é isso que a gente observa e não é aqui em São Paulo isso não, é a realidade do Brasil inteiro. A dificuldade de rompimento que a gente tem com as condições pré-estabelecidas, essa dificuldade é muito natural porque é difícil você mudar um sistema que está colocado, a falta de visualização do caminho que leva à mudança, isso está tudo relacionado. Então a gente acaba sempre atendendo apenas os efeitos da degradação ambiental e não as causas, essa reflexão é importante. Então a gente precisa, a prática da formação do fiscal educador, e aqui eu vou fazer só um parênteses, que vocês, se forem pesquisar, vão verificar que eu estou falando de uma coisa aqui que começou a ser implementada, ela teve um momento de bastante entusiasmo, mas infelizmente ela não se consolidou, não se consolidou justamente por conta desses problemas que eu falei, das dificuldades que a gente tem de modificar o sistema. A realidade hoje é a seguinte, o programa de formação de fiscais do IBAMA, ele continua, em 2007, com a criação do Chico Mendes, o Chico Mendes criou o seu programa também, só que a formação do fiscal educador foi um pouco deixada de lado, porque passou-se a priorizar outras questões que dão mais, que tem mais apelo. Então hoje, por exemplo, o Instituto Chico Mendes tem ainda um curso de formação de instrutores com uma carga de formação de educação ambiental, nesse contexto que a gente está falando, até razoável, mas a formação do fiscal, que é o que atua na ponta, ela acabou priorizando, aumentou o peso da questão operacional, da lavratura do alto de infração, do conhecimento da legislação ambiental, do uso progressivo da força, porque os fiscais federais têm porte de arma, inclusive, num contexto de decisões políticas que a gente pode depois, no debate, dizer quais foram, que acabou fazendo com que isso se perdesse um pouco. Isso não significa que essa proposta não é atual e, claro, pode ser melhorada, mas eu acho que ela é perfeitamente possível de ser aplicada nesse contexto que vocês estão discutindo aqui de integração entre a educação ambiental e a fiscalização. A gente tem que retomar, então, uma ligação entre as questões subjetivas e as questões objetivas. O que nós queremos dizer com isso? Que essa superação só vai se dar por parte do fiscal e por parte do administrado, do infrator, do autuado, quando a gente também passar a perceber o que passa na cabeça do sujeito? Quais são as aspirações do indivíduo que está trabalhando na fiscalização ambiental e do infrator que está na outra ponta? Essa coisa extremamente objetiva de dar uma formação técnica e de aplicar diretrizes, estabelecer diretrizes de aplicação dessa formação e da legislação e das normas, muitas vezes ela cria quase que robozinhos que vão lá e detectam a infração, preenchem o auto de infração, altua esse auto no sistema e vai correr todo o processo com alguns pontos às vezes de maior possibilidade de criticidade, de estudo da realidade, mas no geral é aquela coisa um pouco mecânica. A sensibilidade, a experiência na formação dos fiscais, onde ela deu resultado e onde ela deu mais resultado no âmbito federal foi justamente nas unidades de conservação, porque ali os gestores foram premidos por uma necessidade de convivência com a comunidade sem a qual não havia resultados práticos em termos de proteção da unidade. Então, onde ela deu resultado, a gente percebeu que foi onde o fiscal foi mais ouvido nos seus anseios, naquilo que ele pensa e a comunidade também. Então, acho fundamental a gente se preocupar em também partir a nossa análise e a nossa implementação de políticas nesse sentido, partir também de ouvir o que é aquilo, o sentimento de quem está envolvido. Não a parte objetiva, técnica, formativa, mas também uma questão mais subjetiva do que as pessoas pensam e de como elas sentem esse envolvimento e essa inter-relação entre a gente público e a comunidade. O fato é que a realidade da nossa fiscalização ambiental hoje, ela não é propícia, de um modo geral, ela não é propícia para essa mudança de paradigma que a gente propõe. Por quê? Porque nós ainda vivemos, quem é fiscal ambiental, os policiais ambientais sabem disso, nós vivemos num sistema que promove relações fechadas, relações conflituosas, muitas vezes sigilosas em algumas situações, confidenciais, com uma hierarquia rígida, até por vezes repressiva, um ambiente que não é favorável, que não estimula que se brotem ideias que floresçam propostas de mudança. Quando isso acontece, em geral, vem de cima para baixo. Não é de todo ruim isso. Claro, quando tem uma mudança de gestão, um gestor que tem um maior compromisso, aqui, eu percebi isso na mesa de abertura, que tanto a fala da polícia ambiental quanto do secretário focou bastante a questão da educação. Então, o ambiente é favorável, mas isso não basta. se for de cima para baixo, a transformação não ocorre, porque as cúpulas dos órgãos, não só ambientais, mas de qualquer órgão, elas são passageiras, muitas vezes você tem trocas de administração, mas aquele corpo técnico permanece. E aquele corpo técnico, muitas vezes, se ele não for sensibilizado, ele vai ficar, às vezes, esperando a mudança da próxima gestão para falar, é comum a gente ouvir, esse secretário vai passar, eu vou continuar aqui. Então, não necessariamente eu preciso mudar isso. Eu sei mais, porque eu já estou há muitos anos. Então, qual o resultado desse estereótipo que existe da fiscalização ambiental? O resultado não é nada agradável. Por mais que, no passado, o IBAMA tenha sido identificado como um órgão de alta confiança na sociedade, a marca dele era uma das marcas mais reconhecidas, na verdade, a gente percebe que, na prática, não há um respaldo da sociedade. Nossas ações são fracas, elas são oprimidas, elas são desrespeitadas, muitas vezes, pela sociedade, não são compreendidas, nós temos baixa legitimidade, é muito comum produtores rurais, de vez em quando eu vou olhar o celular aqui, pessoal, só para controle do horário, de vez em quando, os produtores rurais criticam os órgãos ambientais pela fiscalização, a sociedade reclama quando uma área é desocupada, uma área que está ocupada irregularmente, no fim das contas, o fiscal é sempre o vilão, e isso fragiliza tanto o sistema de fiscalização ambiental, que é comum, num momento eleitoral como o que nós estamos vivendo, alguém chegar e propor situações absurdas de acabar com fiscalização, isso está pipocando pelo país inteiro candidatos que pregam que a fiscalização ambiental tem que acabar porque ela atravanca o desenvolvimento do país, isso só acontece porque nós não conseguimos fazer com que a sociedade valorize o trabalho da fiscalização, e não valoriza porque realmente a forma como ele está desenhado não favorece esse reconhecimento, ao contrário, ele cria resistências na sociedade e a sociedade só vai, as políticas públicas só são implementadas na medida em que a sociedade entende que elas são necessárias para o bem comum, se elas acharem que está atrapalhando mais do que ajudando, nós vamos ser fadados ao insucesso. Continuando, eu já falei, baixa capacidade preventiva, ineficácia, e a gente acaba atuando em danos consolidados, eu acho bacana uma evolução muito grande que eu vi aqui nas apresentações, que o resultado prático da fiscalização seja a recomposição, a recuperação do dano ambiental, mas nós precisamos avançar mais, nós precisamos prevenir para que o dano nem aconteça, esse seria o cenário ideal, a gente sabe que é melhor recuperar um dano, porque antigamente não tinha nessa preocupação, era preocupação estritamente punitiva, mas o passo seguinte é que o dano não chegue a acontecer. O fiscal educador, que é a experiência que eu trago aqui para vocês, que é o termo que a gente utilizou lá, ele é uma utopia, ele é uma utopia, mas é uma utopia no sentido positivo da palavra. Uma vez eu vi uma palestra do Eduardo Galeano, o escritor uruguaio que faleceu em 2015, ele citava um cineasta argentino, que também faleceu no ano passado, e eu não estou me recordando o nome agora, que ele perguntava o que era a utopia. Aí ele dizia o seguinte, esse cineasta, que a utopia era uma coisa muito distante, que ela estava lá a dez passos, mas eu dou dois passos e ela se distancia mais dois passos. Eu ando mais dez passos e ela anda mais dez passos. Então, para que serve a utopia? Ele dizia que a utopia serve para a gente continuar andando. É isso que... E o fiscal não é nada mais do que isso. É uma utopia necessária para que a gente continue avançando. Eu vou ter nos próximos dez, trinta, cinquenta anos todos os fiscais totalmente integrados com a educação ambiental? Provavelmente não. Mas isso não pode servir de desânimo, porque nessa caminhada a gente vai conseguindo passos extremamente interessantes. Então, a mensagem que a proposta de formação de fiscais e educadores traz, ela é bem clara. Nós precisamos ir além da lavratura do alto de infração. E aqui, friso que não se propõe fim de lavratura de alto de infração. Absolutamente. Mas se propõe que a gente vá além. É importante, nós temos que cumprir a legislação ambiental, mas acharmos que a lavratura do alto de infração ela é a solução para os problemas ambientais, ainda que ela se desdobre em ações muito positivas, como está sendo feita aqui em São Paulo, com esse atendimento ambiental, ela não é, absolutamente, não é suficiente. É necessária uma ampla integração entre a fiscalização, a educação ambiental e a gestão territorial. E não apenas nas unidades de conservação. Nas unidades de conservação, isso é mais, talvez seja mais fácil, é mais necessário, é mais urgente, mas o contexto do território é muito importante. Foi falado aqui, se eu não me engano, na apresentação da Beatriz, sobre a necessidade de se atingir as raízes históricas, políticas, culturais, sociais e econômicas dos problemas ambientais. E o fiscal precisa estar integrado nisso. Bom, o foco, então, da proposta que foi desenvolvida no IBAMA e, posteriormente, no Instituto Chico Mendes e que estava, sim, alcançando o sucesso e que hoje eu não posso dizer que ela morreu, porque a gente observa a realidade de várias unidades de conservação onde ela permaneceu, ela é... Onde isso deu certo foi baseado, principalmente, num foco na formação. Então, eu acho que o primeiro passo na integração é uma parceria efetiva da Coordenadoria de Educação Ambiental com a Coordenadoria de Fiscalização, no sentido de trabalhar a formação, de criar um primeiro, criar um corpo de servidores dedicados à formação dos seus colegas, do pessoal que ingressa no sistema ou do pessoal que atua já há muito tempo na fiscalização. além disso, a formação do agente, incluindo o policial ambiental que está atuando na ponta. Esse é o foco prioritário. A identificação das necessidades desse profissional, porque essa mudança não é fácil, ela é uma mudança que vai gerar uma série de inseguranças. E o profissional, se sentindo inseguro, ele tem as suas necessidades que vão ser atendidas. Talvez, entre as principais delas, é a segurança institucional, a segurança de que ele não vai ser prejudicado, de que ele não vai ser prejudicado se ele começar a adotar uma outra postura. Então, a provocação de motivações nesse profissional para buscar o diferente, ela é importante nesse processo formativo. A leitura problematizadora e contextualizadora da realidade. Isso parece jargão de pessoal de ciências humanas, mas não é. Então, minha formação não é nessa área, o meu trabalho sempre foi mais operacional do que de formulação, porém, isso é fundamental. É muito claro, a constatação é muito nítida do resultado prático em termos de proteção ambiental numa unidade onde o gestor e a equipe de fiscalização trabalham integrado e conhecendo e conhecendo a realidade que cerca essa unidade de conservação do que aquelas unidades que estão sujeitas em locais mais distantes que estão sujeitas a operações externas. Quando eu era gestor do Parque da Serra da Canastra, tinha ainda uma mania no Ibama de quando tinha muito conflito na unidade, o pessoal mandava uma equipe externa para, entre aspas, preservar a equipe da unidade porque após grandes operações há toda uma relação de conflito com a gestão. Em alguns casos isso é importante. Nos casos do problema do crime organizado relacionado ao desmatamento na Amazônia ou em alguns locais do país onde a equipe tem risco até a sua própria vida, isso é bom. Mas eu odiava quando isso acontecia porque muitas vezes não tinha sido calibrada direitinho a operação com quem está administrando e você jogava trabalho de 10 anos de conquista de confiança da comunidade vai por água abaixo por conta de uma ação mal planejada, repressiva e que muitas vezes combate um ilícito ambiental pequeno e propicia depois ao longo de vários anos danos ambientais muito maiores. Então, essa superação importante também é a superação desse paradigma que a gente chama de científico, tecnicista, instrumental. As relações humanas no processo de fiscalização ambiental são tão importantes quanto a preparação técnica e a aplicação da legislação. E pensar que a solução do problema passa pelos dois lados da mesa. Passa pela administração, passa pela fiscalização ambiental, pela gestão pública e passa também pelo autuado, pelo infrator, que também tem que ser responsável para a solução do problema. Ele tem que ser reconhecer como parte do problema e, sendo parte do problema, trabalhar também na solução desse problema. Então, é necessário que haja estímulos, que haja oportunidades do fiscal trabalhar. Ele deve ser partícipe de todo o processo para que a gente alcance a melhoria da fiscalização. Como é essa coisa de ser partícipe de todo o processo? Nós vamos falar um pouquinho aí, mas é o seguinte, é claro que é difícil você pegar todo o corpo de fiscais de uma instituição e participar ativamente da formulação das propostas pedagógicas, do projeto político-pedagógico, da formação, mas você tem formas de possibilitar que essa participação se dê, talvez de maneira indireta, mas o agente tem que sentir contemplado naquilo que foi estabelecido como conduta para ele. senão ele não vai internalizar aquilo e vai achar que está simplesmente cumprindo uma obrigação da qual ele ou acredita que ela é efetiva não sendo ou que ele nem acredita e está simplesmente cumprindo o seu dever. Como é que tem que ser a formação dos fiscais? Aqui eu não estou nem falando do instrutor, não, do que se convencionou chamar de instrutor, dos próprios fiscais. Eles têm que ser editores do conhecimento, eles têm que ajudar na construção desse conhecimento. Você não pode, como era quando eu entrei no Ibama, você entra, faz um curso de fiscalização, recebe um manual de fiscalização dessa grossura, com tudo que você tem que fazer passo a passo, mecânico, mas por que tem que ser assim? Quem disse que tem que ser assim? Será que um manual de fiscalização consegue abarcar as distintas realidades que a gente vai lidar durante a nossa atuação enquanto agente de fiscalização? Então, é importante criar canais, isso não é simples, não vai ser fácil, eu não vou dar receita de bolo aqui para vocês, mas tem que criar canais de que possa vir de cima para baixo as sugestões de quem tem experiência, de quem está atuando, porque pode saber que muitas vezes esse agente ele se angustiou, muitas vezes, muitas vezes ele passou pela situação de lavrar um auto de infração contra uma pessoa, às vezes em situação miserável, ou às vezes em situação que ela foi levada a praticar aquela infração premida por uma necessidade extrema ou por uma outra infração que não foi praticada por ela e que degradou o ambiente de tal forma que ele se viu na condição de ser aquele infrator. Ou às vezes também ele fica angustiado de não conseguir impedir um dano extremo, porque talvez o poder econômico ou as relações daquele infrator chegam a blindá-lo em relação à fiscalização. A capacidade de articulação, de inovação, criação, flexibilidade, mediação de conflitos, acho que é uma palavra, e aí a Isis Morimoto, que eu mencionei a tese dela no início da apresentação, ela era justamente a instrutora de uma disciplina chamada mediação de conflitos, que deu muito resultado, muito resultado na formação dos fiscais, mas que era feita pelo Ibama e depois com a criação do Chico Mendes, acabou se perdendo e hoje eu constato até com uma certa tristeza que antes de vir para cá eu peguei a emimenta mais atual do curso do Chico Mendes e não tem mais a disciplina de mediação de conflitos e eu acho que isso é muito importante. Bom, o processo de formação do fiscal, para que ele se transforme, a gente está colocando aí essa setinha, significa a mudança do simples agente de fiscalização para o fiscal educador. Pode nem usar esse nome, o nome é um rótulo que não necessariamente precisa ser usado, mas ele exige formação continuada, não dá para... Claro que a parte da formação continuada se dá na ação diária do agente de fiscalização, mas você não pode negligenciar que as atualizações são necessárias, que o aprofundamento das reflexões, que é isso que a gente está fazendo aqui, tenha que ser incorporado na vida desse agente. Então, formação continuada é fundamental. E uma coisa que deu muito certo no Ibama e no Chico Mendes era uma rede de compartilhamento de informações. A gente chamava lá de Redipro, era a Rede de Proteção Ambiental. O que era? Era uma plataforma simples, hoje a tecnologia avançou muito, nesse sentido, você tem formas de permitir essa participação mais efetiva, mas era uma plataformazinha simples onde tinha uma lista de discussão que os fiscais partilhavam suas angústias, suas dificuldades de aplicação da legislação, eventuais experiências de baixa efetividade da sua ação diária. E isso, essa rede, ela não era hierarquizada, isso é importante, as pessoas tinham liberdade, se sentiam à vontade para falar, e às vezes saiam algumas coisas esquisitas, às vezes o cara até era interpretado como alguém que se autodenunciou numa prevaricação. deixei de fazer aquilo lá, aí vem o outro, caía de pau, você prevaricou, o medo, às vezes, porque na mesma rede está o meu chefe, de repente o Sérgio está lá como coordenador da fiscalização ambiental, o fiscal vai ter medo de falar que agiu daquela forma, isso aí a gente precisa criar um ambiente institucional que dê liberdade e dê tranquilidade para que o fiscal possa partilhar, porque é isso que vai fazer a gente acelerar na busca de uma mudança e na melhoria do resultado prático das nossas ações. Para isso precisa de investimento, e o investimento a gente não vai só com boa vontade conseguir chegar nisso, é necessário que tenha investimento. Esse investimento pedagógico é importante, tendo um corpo técnico como temos aqui na Secretaria de Meio Ambiente, eu acho que é um grande passo para o investimento pedagógico, investimento metodológico, a gente vai desenvolvendo ele conforme a gente vai atuando. O investimento político, por que eu coloquei esse termo, investimento político? Porque é necessário que haja o engajamento do poder público, da política mesmo, do secretário, do governador, de quem tem a capacidade de tomar decisão, para que priorize essa política pública. Eu acho que aqui também está favorável pela fala que eu ouvi do secretário. Não é, em alguns lugares simplesmente isso não anda, porque já tem aquela opção política por não avançar nesse sentido. E aí, nas dificuldades, nós vamos falar rapidinho o que leva a isso. E o investimento financeiro? custa dinheiro capacitar as pessoas, precisa de um mínimo investimento, nós vamos precisar aqui em São Paulo trabalhar com formação continuada, com quantos policiais ambientais mesmo? Tenente, mais de 1.800 policiais ambientais, então isso custa dinheiro, essa formação não vai ser única, ela tem que ser continuada, então tem que ter um investimento financeiro também. Próximo. esse slide é para frisar também aquilo que eu já mencionei, que você tem que também ter a preocupação com o instrutor, eu não gosto muito desse termo instrutor, eu acho que quem gosta da educação parece que remete mais a uma simples transmissão do conhecimento e não é muito isso, alguém colocou aqui numa numa das apresentações, não lembro quem, que não é o simples adestramento, acho que foi esse o termo que colocaram para aplicação da legislação. Bom, mas aquele que forma quem vai a campo, eu acho que esse tem que ser o primeiro passo para isso que nós estamos propondo aqui, e o cuidado nessa formação é maior, então aí você tem que ter pessoas com experiência, com profundo conhecimento dos temas de fiscalização ambiental, com capacidade de expressão, comunicação, liderança, respeito pelas pessoas, porque tem que ser figuras que desenvolvam, que tenham um carisma, porque essas pessoas na redípro, por exemplo, que eu mencionei, na rede, o corpo de instrutores, ele era o corpo responsável pela mediação das discussões que tinha na rede, e isso fazia parte do processo de formação continuada, paciência, segurança, firmeza, essas características todas. Bom, tudo bem, então, Joaquim, você falou, esse blá 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 toda a parte teórica da concepção, mas e na prática? Como é que o fiscal, vamos então colocar a situação, superei a fase da formação, criou um ambiente político, institucional, favorável para isso, nós vamos partir para essa formação, tivemos os cursos, os primeiros agentes de fiscalização formados, e no dia a dia deles. Aí, pessoal, a discussão, a fundamentação teórica, acadêmica sobre isso praticamente não existe, é uma coisa que nós vamos ter que nos debruçar bastante, mas a experiência prática de quem atuou como fiscal educador, como instrutor, como gestor de unidade e vai para campo, ela nos dá algumas pistas, e aí eu quero partilhar algumas pistas com vocês, que eu acho que, claro, vocês devem ter na experiência de vocês aí, inúmeras outras, mas eu gostaria de partilhar algumas tendências, algumas pistas que a gente conseguiu, começou a aplicar e que demonstraram algum resultado. Então, foco no resultado em termos de proteção ambiental. O que é o foco no resultado? Eu tenho que planejar as ações para que eu priorize os maiores danos, aqueles danos que realmente vão impactar mais e que vão prejudicar a qualidade de vida da população, a qualidade do meio ambiente. Então, será que a minha prioridade tem que ser o pescador artesanal, que eventualmente pegou um peixe com comprimento total abaixo do que está determinado nas normativas, num contexto onde eu tenho um empreendimento costeiro, extremamente poluidor? então, acho que isso aí é uma primeira reflexão. Não estou dizendo aqui que vamos negligenciar as pequenas infrações, mas é uma questão de priorizar, uma questão de atuar primeiro naquilo que importa mais, naquilo que às vezes vai ter uma consequência danosa que vai levar inclusive à prática de outras infrações menores. o enfrentamento prioritário dos problemas mais graves está relacionado totalmente com foco no resultado, se você consegue neutralizar, prevenir infrações ambientais mais graves, você vai ter um resultado e o resultado não é em termos de número de autoinfração, às vezes você vai ter, vai lavrar menos, então, se eu eventualmente autuo ou chamo a conciliação uma grande empresa poluidora, no limite, até fechar, talvez não precise ser tão drástico dado que já temos mecanismos, então, vai ser chamado para essa audiência buscando a conciliação. Se eu resolvo um problema de uma indústria que está poluindo todo dia ou de um grande empreendimento que causa um impacto socioambiental grande, às vezes eu lavrei um auto de infração só, mas o meu resultado em termos de conservação do meio ambiente vai ser maior do que 50, 100 autos que eu lavre de pequenas infrações, que eu lavre de pequenas infrações. A identificação das causas, importantíssimo, o que levou aquele infrator além do desconhecimento da legislação, que às vezes ele desconhece mesmo, às vezes ele é um reincidente, já conhece a legislação e mesmo assim praticou. Será que ele está passando por alguma dificuldade que o leve aquilo? As infrações principais, infrações acessórias. Eu acho que eu já usei o exemplo aqui, mas, por exemplo, se eu tenho aí uma indústria pesqueira atuando no litoral e praticamente levando à depressão dos estoques pesqueiros, e aí eu começo a ter uma pressão sobre o pescador artesanal, estou usando esse exemplo, mas tem N outros. E aí ele não consegue pescar o que ele pescava, ele vai pegar um peixe fora do tamanho, ele vai acabar pegando. E aí, no meu ponto de vista, isso é uma infração acessória que está relacionada com uma outra. Mas não é tão simples assim também, porque a outra, às vezes, ela não é tecnicamente uma infração, porque o poder econômico político daquele utilizador dos recursos naturais é tão grande que ele, às vezes, está trabalhando dentro da regularidade, está licenciado. Então, aí, olha só, como é que começa a subverter a lógica do sistema. Eu preciso começar a entender, porque não é só a educação ambiental e a fiscalização que vão ser chamadas a se integrar. O licenciamento também. Então, se eu estou licenciando o Estado, o mesmo Estado está licenciando um empreendimento insustentável, muitas vezes movido numa hipótese boa pela situação econômica. Precisamos gerar empregos, precisamos melhorar a economia. Ou, às vezes, numa motivação não tão republicana, que em nosso país acontece, todos sabemos, se isso está levando a pipocar uma série de infrações menores, então, alguma coisa está errada no sistema. Isso tem que ser confrontado também. O combate às injustiças socioambientais considerando as assimetrias de conhecimento e de poder econômico. Não dá para tratar igualmente situações de profunda diferença, de profunda desigualdade. Não dá para fazer isso. Não dá, porque, senão, o grande poder econômico tem uma série de blindagens que servem de incentivo, de fortalecimento, de recompensa para a manutenção das práticas infracionais, porque ele sabe que dificilmente vai ser punido. E aí acaba estourando no lado mais fraco do pequeno infrator que não está blindado e que vai sofrer bastante com isso. Bom, essa dimensão, ela é fiscalizadora da educação ambiental, ela se dá, ou educadora na fiscalização, invertendo, ela se dá com maior efetividade quando você atua no território, quando você tem uma gestão do território, quando você conhece as pessoas, conhece a realidade delas, quando você tem uma equipe que costuma, que passa a ser conhecida das pessoas, porque a experiência mostra que você gera uma empatia, gera uma noção de responsabilidade. O ser humano não é, as pessoas não são naturalmente imbuídas da vontade de estar contrariando a legislação. Então, ela conhecendo, conhecendo o agente, conhecendo o policial ambiental, ela acaba tendo essa, ela se envergonha de cometer uma infração. Isso a gente vê nas pessoas simples. ela começa a se autofiscalizar, vamos dizer assim. Então, esse recorte territorial, que é muito mais fácil ser feito nas unidades de conservação, facilita bastante. A disposição em compreender a realidade e ajudar na solução dos problemas. Isso faz toda a diferença. As pessoas não querem ser tratadas como alguém veio aqui, lavrou óleo de infração e foi embora, e agora? Acho que vocês estão avançando. Os documentos que estão sendo produzidos aqui, no sentido de orientar os infratores, mas não só os infratores, vamos também orientar o cidadão que ainda não cometeu a infração. Acho que isso é fundamental. Aquele que está na iminência de cometer uma infração, mas ainda não cometeu, e eu não quero querer. O sistema não pode querer que ele cometa essa infração para depois fazer número de autuação. Ao contrário. Então, se eu posso solucionar esse problema, muitas vezes, na articulação com outros setores, não só dentro do sistema ambiental, mas também em outras áreas do governo. Ele está invadindo uma área que não pode, ocupando áreas de fragilidade ambiental, vulneráveis. Será que não é o caso de ter política pública de habitação para que isso não aconteça? Agora, não vamos ficar esperando. Vamos esperar ele, que tenha essa simetria total de acesso ao poder. Então, tem que ter a pressão de dentro, tem que ter uma pressão nossa para que essas situações sejam resolvidas. e a retroalimentação positiva do sistema, isso é fundamental. O que quer dizer isso? Que aquele agente que está se angustiando lá na ponta, ele tem que trazer essa informação, ele tem que ter canais para trazer isso para dentro do sistema, para o sistema constantemente ser aprimorado. Quais são as dificuldades para a gente chegar a isso? A participação no macro planejamento. Muitas vezes, o agente participa do planejamento daquela operação, mas isso não é suficiente. Ele não vai se sentir à vontade, se ele não puder, por exemplo, dizer o seguinte, eu acho que ali tem uma situação muito mais grave, então vamos direcionar o nosso esforço fiscalizatório para lá, porque aí ele sabe que às vezes ele vai no trajeto, ele participou daquela operação, ele pôde dar aquela contribuição, a contribuição foi incorporada no plano de fiscalização, na programação anual, não sei como é que vocês chamam aqui. ele sabe que ele está amparado por um planejamento que vai facilitar a vida dele no que diz respeito à identificação de outras infrações ou de conflitos ambientais que não são prioritários. Então, ele não precisa, o fiscal que está indo para uma grande operação, não é porque ele passou aqui do lado e viu o sujeito com o papagaio, ou porque ele viu o cara batendo uma tarrafa aqui, que obrigatoriamente ele tem que parar, autuar, porque senão está prevaricando. Se ele não estiver fazendo nada, se ele estiver em um patrulhamento, claro que tem um patrulhamento de rotina, a gente sabe. Quando não tem planejamento ou quando o planejamento não é participativo, muitas vezes a ação fica só na sorte. Vamos patrulhar, se pegar, pegou. Essa não é uma situação muito adequada. A situação mais adequada é que eu possa planejar e planejando eu tenho foco. Tendo foco, eu não vou ser questionado por ninguém, porque eu não prendi o papagaio da vovó que eu passei no meio do caminho e vi ele lá. Porém, também, tudo que eu falei, não é nada fácil, não tem receita de bolo e se fosse fácil a gente não estava aqui discutindo. Há problemas. A vitimização, por exemplo, existe. Existe. Na gestão da unidade que eu tive a oportunidade de participar lá, acontecia muito isso. As pessoas se colocam em uma situação de vítima. O cara é incidente, ele já não é uma pessoa simples, muitas vezes, mas o poder econômico não é dos piores, não é um miserável. Aí o sujeito, sabendo, porque as pessoas são inteligentes, sabendo que está havendo uma mudança de postura, alguns, é um ser humano, alguns vão tentar burlar o sistema. Ele não vai me multar porque ele tem coisa mais importante, a minha é uma infraçãozinha, então eu continuo cometendo. Agora, isso não é motivo para dizer que não deu resultado. E aí o que aconteceu na União um pouco foi isso. Por conta de probleminhas pontuais, erros que são naturais da calibração de um processo, você condena. Geralmente, quem não quer que avance é que usa esses exemplos para condenar. Ah, lá, lá, o cara não é coitadinho, nada, todo ano está pondo fogo no parque, esse papo de fiscalização educativa não vira nada. Acontece. Então, a gente tem que saber identificar quando tem uma vitimização ou não. a instrumentalização política institucional também é um perigo do outro lado. Eu já passei por situações de me sentir enquanto fiscal usado pela máquina para criar uma dificuldade para depois alguém vender uma facilidade. Esse é o pior cenário. Eu tive a experiência de trabalhar, por exemplo, não sei se vocês lembram na época que o ministro Carlos Min, que era o ministro do meio ambiente, eu uso muito o exemplo porque ele era um ministro que aparecia muito na mídia, então teve aquela coisa do boi pirata, lembra do boi pirata? Eu participei de operações em Rondônia combatendo lá o boi pirata, que era o boi em terra grilada, pública e tal. A gente fez um esforço que nunca existiu na fiscalização do Chico Mendes na época, junto com o Ibama, e a gente estava conseguindo, tirando o boi de lá, destinando na época para o programa Fome Zero, uma coisa assim revolucionária em termos de fiscalização para depois de algum tempo o governo federal fazer um acordo com o governo do estado de Rondônia e a Floresta Nacional do Bom Futuro, mais de dois terços dela hoje é uma APA estadual que está... Agora o boi não é pirata mais. Então, assim, aí você se sente instrumentalizado, você fez parte de um ciclo que criou uma dificuldade para alguém vender uma facilidade, seja ela política ou às vezes envolvendo até situações de corrupção. Então, isso tem que ser trabalhado, essa reflexão no fiscal para ele não desanimar. o medo da prevaricação, acho que eu falei aqui, prevaricação, você resolve esse medo com o planejamento. Eu não vou parar no meio do que eu estou fazendo, da prioridade que eu tenho para... E aí, só que aí você precisa de um desenho institucional compatível. Estou tentando estourar o tempo aqui, pessoal, talvez estoura um pouquinho só. A gente vai ter debate depois. Preservou o debate. Então, o desenho institucional tem que ser compatível. Então, eu tenho que combinar com o Ministério Público, porque se o procurador da República ou o promotor de justiça achar que o agente prevaricou mesmo, ele vai responder à pessoa dele. Isso é um estímulo. Isso acontece no licenciamento. Hoje em dia, está acontecendo demais no licenciamento. O técnico que dá um parecer favorável, hoje ele não quer dar mais, porque se ele der contra, se ele for sempre contra, aí não vai acontecer nada com ele. Se ele der favorável, às vezes, vem um promotor, um procurador e vai inquiri-lo. Então, o desenho institucional tem que garantir essa segurança para o agente. E aí, o Ministério Público, as polícias, as demais esferas federativas, eventualmente, os órgãos que tenham um poder de ação supletiva, para não dizer que o IBAMA chegar amanhã e falar que a secretaria está se omitindo. Hoje ele não tem mais nem esse poder por conta da lei complementar 140, mas, e nada, sempre é bom, a gente lida com situações em torno de unidade de conservação, às vezes, vocês estão fiscalizando uma unidade federal, no entorno de uma unidade federal. Então, esse, o terceiro setor, as ONGs, também, até para evitar um denuncismo, isso é importante. Bom, e aqui, para finalizar, que meu tempo está acabando, eu quis aqui trazer só duas experiências que eu acho que eram fantásticas, que elas vão além de um pouco de tudo que a gente falou até aqui, que nós estávamos falando da ação do agente público até agora, aqui, mas, assim, essa ação do agente público pode ser extremamente potencializada por capacitações e por integração que a gente faça com a comunidade. Não sei se vocês conheceram esse programa, o programa Agentes Ambientais Voluntários. Esse programa foi criado no âmbito do IBAMA e ele acabou tendo um fim porque, quando criou o Instituto Tico Mendes em 2007, ele era focado em unidades de conservação, esse programa. O IBAMA parou de... O IBAMA perdeu a sua competência na gestão de unidades de conservação. O programa continuou sendo feito em parceria com o Instituto Tico Mendes. Houve alguns problemas do programa. Em 2013 ou 2014, se eu não me engano, acabaram definitivamente com o programa. Eu tive a grande satisfação e a oportunidade de ter esse programa desenvolvido lá no Parque da Serra da Canastra quando eu era gestor. O que era esse programa? Um programa de capacitação com membros da comunidade focados na conscientização ambiental, na fiscalização preventiva. Ele tinha uma coisa polêmica no programa, porque o agente que era capacitado recebia uma carteirinha de agente ambiental voluntário e ele tinha uma competência de lavrar autos de constatação. Eles deram esse termo. Quando foi feito, parecia uma coisa bacana. Aí começaram a usar esses autos de constatação como... Houve alguns episódios até de pessoas extorquindo, empresários. Um dia encontrei em Brasília um carro todo com o brasão da União, todo lá, parecendo um carro de fiscalização. Aí eu fui ver, a placa não era oficial, nada, fui checar. era uma ONG, porque o programa era vinculado a algumas entidades, ou comunitárias, ou ONGs, e aí o cara pegava, se capacitava para usar uma carteirinha para ficar fazendo besteira. Então, acho que o programa pode ser aprimorado. Hoje eu não sei se o auto de constatação era a melhor coisa. O fato é que com esse programa nós conseguimos fazer um plano de recuperação das áreas de preservação permanente do Alto São Francisco, ali na Senhora da Canastra, e a gente conseguiu um recurso do programa de revitalização do São Francisco para comprar morões, arame, e a própria comunidade, junto com esses agentes, que iam lá, mediam a largura da PP, diziam que a gente só dava o material e a capacitação, e esses agentes acompanhavam num trabalho de fiscalização não repressiva, e que deu muito resultado. Eu acho que esse é um programa, programas nesses moldes costumam dar muito resultado. E uma última que eu acho importante também, e isso sei o que vocês estão fazendo, que é a capacitação dos conselhos das unidades de conservação. Trabalhando com a comunidade, eles passam a fiscalizar mais naturalmente até do que a gente dentro dessa concepção que a gente quer. Tudo bem, não tem a formação, não conhece muitas vezes a legislação ambiental e a gente tem que trabalhar para que eles venham a conhecer, mas eles têm mais sensibilidade do que a gente em relação aos problemas e como eles podem ser solucionados, da antecipação preventiva do problema, de saber triar o que realmente pode ser resolvido numa conversa e o que não pode, que muitas vezes a gente tem dificuldade, porque é um risco, é uma situação de fragilidade para o agente chegar e dizer para o cara que não vai lavrar o alto de infração numa determinada situação, porque ele entende que uma conversa ali dá mais resultado. Não dá para falar para todo mundo para fazer isso, mas o comunitário que está capacitado e está vinculado a um programa, ele consegue fazer isso. E os conselhos de gestores das unidades de conservação fazem isso com muita propriedade. E a última é só o meu contato, eu procurei aqui cumprir o tempo, eu sei que tem algumas coisas que eu poderia falar mais, mas vamos garantir o tempo para o debate. Então, é isso que eu tinha que apresentar para vocês, agradeço a paciência. Obrigada, Joaquim. Então, vamos abrir para as perguntas e eu vou, convido os palestrantes, o Joaquim, a Beatriz, o Rafael e o Rogério e os coordenadores, o Rodrigo e o Sérgio, para compor a mesa. Por favor. E aí, as perguntas, eu vou passar o microfone, que nós temos só um microfone aqui na parte de baixo. Obrigada, Joaquim. Vamos abrir quem tem perguntas. Calma, gente, eu falei que só tem um microfone, então, por favor, vamos colaborar. Ninguém tem perguntas? Óbvio que pode criar uma rede, o Sérgio Marçon não vai ficar lá dando pitaco, Niquel. Essa parte, prestei bem atenção, tem ali, só um minuto. Oi, eu sou a Sandra, da CEA. Eu queria perguntar para o Rafael, coordenador da CFA, sobre o banco de dados que existe na CFA, sobre os dados de infração, se existe algum tipo de plano para o uso, como foi falado na exposição do Joaquim, sobre relacionar com prioridades, com esse tipo de planejamento em relação... Só fazendo uma correção, eu sou o diretor do departamento de planejamento e monitoramento. Bom, oportuna sua observação, entendo que a gente tem hoje um banco de dados riquíssimo relacionado ao cenário das autuações, mas, conforme o Joaquim colocou muito bem, gostaria de parabenizá-lo pelas reflexões apresentadas, nem sempre a gente tem na figura dessas informações dos autos de infração a realidade das pressões sobre o território. Na prática, a gente tem ali um cenário daquilo que foi possível atacar com as políticas de fiscalização existentes. E eu vou fazer, em cima da sua questão, vou puxar para uma reflexão que eu acho muito importante que o Joaquim colocou sobre a questão da orientação da fiscalização. Então, sua colocação, eu, na minha apresentação, dei uma relevância naquele fluxo sintético da fiscalização à etapa de planejamento. Seja o planejamento clássico da orientação da fiscalização como aquele que engloba as ações preventivas. Mas eu entendo que a gente tem que colocar o planejamento em um pacote como um todo para que a gente justamente possa trabalhar com algo que eu achei muito bom, muito bem colocado pelo Joaquim, que é a questão de alvos relevantes. Então, entendo que esse, hoje, é o caminho que a gente tem que percorrer para que a gente possa aprimorar a nossa sistemática de fiscalização. Entendo hoje que a gente já tem uma estrutura muito positiva, de relação nessa parceria com a Polícia Militar Ambiental, mas entendo que podemos avançar especialmente nessa questão da orientação da fiscalização, encontrando alvos mais relevantes, encontrando não. Boa parte deles nós já sabemos, mas encontrando caminhos mais objetivos para que a gente possa trazê-los para o planejamento estratégico da fiscalização e, de uma forma ou de outra, a gente possa se livrar um pouco desse fantasma da prevaricação, que acaba sendo por muitas vezes um direcionador, um orientador da fiscalização. E nós entendemos que, temos feito muitas reflexões internamente na CFA, que podemos ter um caminho distinto no sentido de aprimoramento, não fazendo uma crítica tão objetiva ao que está para trás. Entendo que faz parte do processo de construção de uma fiscalização mais abrangente, mas hoje entendo que estamos amadurecendo desse olhar para que a gente possa avançar para a seleção de alvos mais relevantes e, conforme o Joaquim colocou, não fiquemos ali com esse fantasma de termos que atacar toda e qualquer possível infração, e sim que a gente possa relativizar e elencar aquilo que, de fato, nos interessa mais na toada da fiscalização. Bom dia a todos. Sou o Inspetor Santos, comandante da Guarda Civil. atuei um certo tempo na Zona Sul, fundão da Zona Sul, Parelheiros, Embo e Mirim, enfim. Sabemos que a legislação contempla a todos do modo lato. Não podemos especificar em relação a uma determinada região, especificamente, até mesmo que a bancada ruralista é muito forte. bem, enfim, vamos falar, então, de localidade, que é onde a Guarda Civil atua, no município de São Paulo. E temos alguns planos e algumas formas de fazer a fiscalização em conjunto. Por exemplo, a OIDA, Operação Integrada de Defesa Ambiental, Operação Defesa das Águas, Dona Maria Lúcia, estou vendo o Gilson aqui da Secretaria do Verde do município, vi o doutor Walter Teste também, há pouco, não sei se ainda está presente. Bem, enfim, minha pergunta, eu vejo, eu sinto e vejo, até mesmo para você, Rafael, uma certa, eu sinto falta da Secretaria Estadual nessas operações e nesses apoios, porque eu, até mesmo o secretário, falou de integração, vocês todos falaram de integração, e eu não estou, eu não vejo isso. Com as prefeituras regionais, com os agentes vistores, agentes vistores do Verde e da própria prefeitura regional e um trabalho em conjunto. O tenente sabe que estamos sempre também em área, estamos tentando dirimir essa problemática que são as invasões, essa problemática que temos aí nas áreas de mananciais. Obrigado. Vou passar para a Lúcia, ela faz as perguntas. Bom dia, sou a Lúcia Manzó, que trabalho atualmente na Coordenadoria de Educação Ambiental aqui da Secretaria. Eu gostaria de fazer duas perguntas para a mesa. Uma seria para o Joaquim. Joaquim, você falou em algum momento da dificuldade ou que não seria, às vezes, possível fazer um projeto político-pedagógico da formação envolvendo todo mundo que está na ponta. Mas da importância de se fazer esse projeto e de que todos os envolvidos de alguma maneira contribuam, mesmo que a distância. Então, se você pudesse comentar um pouquinho mais sobre possibilidades em torno disso na prática, emendando com a questão que eu achei muito importante que você colocou, de condições institucionais para que exista uma mente aberta para que quem está na fiscalização se sinta à vontade para essa troca de experiências, de aflições, etc. Se você puder falar um pouquinho mais na prática de medidas para se criar esse clima institucional. A outra pergunta é para a experiência da coordenadoria de fiscalização. Naquela primeira linha de diminuir as pressões sobre os bens ambientais, dentro da formação socioambiental, eu sei que vocês partem, vocês comentaram que partem do plano de fiscalização, dos problemas de fiscalização que existem naquele contexto, e, com aquelas pessoas da localidade, do Conselho Ampliado, vocês vão fazer todo um trabalho que passa por compreender e depois priorizar nesse conjunto heterogêneo de atores os problemas. Então, se vocês pudessem comentar um pouco mais isso para a gente. Obrigada. Então, vocês respondem e a gente faz uma segunda rodada. Bom, desculpe o seu nome. Inspetor Santos. Muito bem. Inspetor Santos, muito bem colocada a sua questão. Vou fazer uma introdução aqui, repasso para que os colegas complementem, mas entendo que sua observação é importante no sentido de que, de fato, para que a gente possa atuar no território com a complementaridade das atribuições entre o Estado e aquilo que cabe aos municípios, devemos avançar nessa integração. Entendo que hoje é um grande desafio. Não vou aqui enumerar todos os pontos que estão por trás dessa questão, mas a gente sabe que, por muitas vezes, tem a questão de orientação das gestões municipais, a forma como as políticas são tocadas, as próprias prioridades, mas o que eu entendo é que, de fato, a gente deve avançar nesse sentido de integração entre Estado e municípios, já temos alguns exemplos nesse sentido. Você citou a operação integrada à defesa das águas. Nós temos uma série de ações voltadas às ocupações irregulares, fora de um plano, de um programa estruturado, mas sim com questões que se apresentaram como problemáticas e que ficou claro que o Estado, por meio dos seus entes de fiscalização, Polícia Militar Ambiental, olhando para as questões relacionadas à Agenda Verde, a CETESB olhando para as questões relacionadas ao controle de poluição, disposição de resíduos, tem uma atuação importante, mas, na prática, quem detém a atribuição do uso e ocupação do solo no território são os municípios. Então, de fato, tem ficado claro que, se a gente fica só atuando na esfera dos entes de fiscalização do Estado, a gente não atinge objetivo algum. A gente vai lá, aplicamos as infrações, mas, na linha do que o Joaquim colocou, aplicar infrações ambientais não quer dizer que estamos resolvendo o problema. Em algumas situações, sim, não devemos descartar. A questão do comando e controle deve ser complementar a um olhar de gestão também, para que a gente possa entender quais os problemas, por que esses problemas diagnosticados se dão no território. Então, temos alguns exemplos dessa integração, mas, me coloco aqui dizendo que, de fato, temos dificuldades nesse processo, por N motivos que eu não vou aqui listar, mas, concordo com a sua posição, acho que podemos avançar bastante na melhoria dessas situações de integração. Quero complementar, obrigado, Rafael, o inspetor Santos, obrigado pela pergunta. Acho que já nos encontramos em reuniões da própria Operação Defesa das Águas. Para quem não sabe, talvez alguém não saiba, a Operação Defesa das Águas é exatamente esse movimento conjunto entre Estado e Prefeitura de São Paulo com o objetivo de proteger, especialmente, as áreas de mananciais aqui da cidade de São Paulo e combater as ocupações irregulares. Eu acho que a gente tem trabalhado agora numa evolução dessa retomada da operação, as fiscalizações vêm acontecendo, ora só com agentes do Estado, ora só com agentes do município e acho que a falta dos agentes do Estado, especialmente da coordenadoria nas ações de campo, ela é sentida, mas ela é sentida por um motivo específico. Além da enorme demanda de trabalho que temos no escritório, há no Estado uma divisão, uma espécie de divisão de competências aqui interna entre Polícia Ambiental e Coordenadoria em que as atividades de campo e de lavratura de alto de infração ambiental são primordialmente executadas pela Polícia Ambiental. Então, o nosso técnico fica um pouco no apoio técnico lá em campo ou na gestão do processo e na recuperação do dano ambiental. Então, a gente tem buscado se aprimorar nessas atividades e a Polícia Ambiental na sua atividade de fiscalização em campo. Isso, obviamente, não inibe a nossa participação em campo, é uma questão mesmo de prioridade, o inspetor. E a gente está aí agora numa retomada, como eu disse, criamos os comitês locais agora para cada subprefeitura ter o seu grupo de atuação e combate às ocupações irregulares. Acho que a gente vem numa retomada e para 2019 a gente começar com tudo com as ações integradas lá em campo. E queria aproveitar só para complementar a pergunta da colega anteriormente para o Rafael, acho que a gente a questão do direcionamento da fiscalização para alvos relevantes versus o que disse o Joaquim, o tal do denuncismo e o medo da prevaricação que ronda os agentes. Acho que é um trabalho que logo de plano a gente identificou lá na CFA como sendo assim o nosso, talvez o principal objetivo da coordenadoria em sua criação, além do próprio trabalho de gestão do processo de auto de infração ambiental, é o direcionamento, o apontamento de diretrizes para a fiscalização ambiental. A gente vem aí timidamente estruturando, como o próprio Rafael mostrou, alguns instrumentos para isso. Os planos de fiscalização em que a gente age e ordena a fiscalização de forma conjunta com outros entes do sistema ambiental são, de certa forma, esse direcionamento. A gente tem instrumentos como a determinação de metas no próprio PPA, no plano plurianual de gastos. E a gente tem, acho que o instrumento principal disso, que é o nosso termo de cooperação com a Polícia Ambiental, em que a gente está, nesse momento, rediscutindo, há um grupo de trabalho para a discussão desse termo de cooperação, e lá a nossa ideia é compor um plano de trabalho com metas, direcionamento e diretrizes para a fiscalização ambiental, para que a gente tanto resguarde o policial ambiental daquele chamado medo da prevaricação, quanto também a gente consiga priorizar as ações relevantes em relação àquela chuva de denúncias do papagaio e da vovó, que ele nos atormenta aqui muito. Esse papagaio e da vovó é amplamente conhecido aqui e ocupa muito do nosso tempo e do tempo dos nossos policiais. Então, a gente quer, com uma proposta de, através de um plano estruturado, uma proposta de alvos prioritários, poder dizer o não aos papagaios da vovó por aí, inclusive contar com as prefeituras por meio da Lei 140, da descentralização, para atuar nesses danos de menor impacto. E a gente, claro, com integração, com capacitação, tem um sistema de fiscalização ambiental bem estruturado, escalonado, com todos os entes federativos. Acho que era isso. Bom, agradeço a pergunta que é bem relevante. em relação à participação dos fiscais, não só no projeto político-pedagógico dos planos de formação e de capacitação, mas até nos planos de fiscalização, acho que a lógica é a mesma, na construção coletiva desses planos, talvez a saída para que aumente a participação, que todos participem, é, por exemplo, a realização de oficinas descentralizadas. eu acho que no estado de São Paulo, vocês já têm toda uma organização que foi apresentada e regionalizada, de repente, compatibilizar isso com a organização também da polícia ambiental, que é claro que é extremamente relevante para o processo de fiscalização e, consequentemente, na integração desse processo com a educação ambiental, e promover essas oficinas descentralizadas onde você tem um trabalho de mediação que aquilo que, claro, que é praticamente impossível obter consensos num universo tão grande, mas eu acho que aquilo que surgir com mais frequência nessas oficinas, que se cria um mecanismo de que isso suba até a administração central, para que, na hora que esses planos sejam feitos, contemple as demandas que surjam lá na base. Inclusive, no caso do projeto político-pedagógico, não porque é focado na formação, mas nos planos de fiscalização você pode ter esses planos inclusive regionalizados com a participação local. Com relação a outra questão sobre o ambiente institucional, é uma questão difícil, é difícil dar essa resposta. normalmente os órgãos procuram criar normas infralegais que garantam melhor essa segurança, normas que remetam ao planejamento, que remetam a questões estatísticas ou estudos de relevância e que permitam que o arcabouço normativo dê brechas para que o fiscal não seja responsabilizado por uma eventual não-ação quando ele estiver cuidando de outra ação. Mas isso não é o mais relevante, isso não é o principal. O principal ele extrapola a questão normativa, o principal ele vai, ele se consolida por meio do comportamento mesmo das pessoas. E aí é uma coisa mais difícil, mas que quando é alcançada ela é mais forte do que simplesmente você estabelecer normas. Isso está relacionado à criação de uma cultura institucional, uma mudança de cultura institucional que não se consegue de um dia para o outro. Isso é preciso tempo e você vai alcançar o resultado se você começar a praticar a melhoria desse ambiente institucional devagarzinho. Então o comportamento das pessoas, mas eventualmente em cada realidade a norma pode ser importante também. E eu só quero pegar um pontozinho aqui que está sendo bem discutido, que não faz parte de nenhuma das duas perguntas que a mim foi direcionada, mas eu sempre me preocupo em deixar claro que essa abordagem que a gente está colocando aqui não significa, em hipótese nenhuma, suprimir os mecanismos de comando e controle, como foi colocado aqui pelo Rafael. Os mecanismos de comando e controle são importantes e até mesmo na detecção de infrações de menor relevância, às vezes a infração individualmente é de menor relevância, mas às vezes o conjunto daquelas infrações se torna essas infrações mais relevantes. Por exemplo, é muito comum isso no caso de infrações relacionadas à fauna num contexto de existência de rede de tráfego de animais silvestres. Então você tem uma série de pequenos infratores em condições que têm que ser bem ponderadas, mas que no seu conjunto estão contribuindo para um processo maior, que às vezes é difícil você detectar um outro problema ambiental maior que está causando aquilo. No caso de pesca, que eu usei o exemplo, às vezes no caso de ocupação de área irregular, é mais fácil você fazer essa detecção, porque aí você sabe que a falta de políticas habitacionais ou especulação imobiliária, muitas vezes licenciada ambientalmente, leva essas pessoas para infração. Mas eu citei o exemplo do tráfego, que o tráfego é bem complicado mesmo. O tráfego é complicado porque uma rede pulverizada de infratores ali que individualmente está com um passarinho ali e outro aqui, mas às vezes, dependendo da espécie ou dependendo da região, isso causa um impacto bastante relevante. Só para, em hipótese nenhuma, passar uma impressão de que uma coisa compete com a outra. Bom, eu vou responder então a pergunta da Lúcia. Obrigada, Lúcia. Sobre a formação socioambiental. A formação, então, ela acontece no espaço do conselho, ou ela aconteceu no espaço do conselho, das unidades de conservação, principalmente porque esse espaço, ele já contempla diversos atores que fazem parte do território, mas ela não se limita a somente conselheiros. Então, nós convidamos outros atores que estão presentes no território para fazer parte desse trabalho. E ele é realizado em quatro momentos específicos que a gente atua. O primeiro, então, a gente parte do plano de fiscalização dessa unidade de conservação. E a gente, dentre os problemas que foram detectados nesse plano, nós discutimos com os atores qual eles identificam que é o problema principal dessa unidade, podendo trazer aportes de outros problemas que, caso, não tenham sido identificados, não trazidos pela gestão da UC. E, a partir do problema identificado como prioritário, nós vamos para um segundo momento, que é um diagnóstico, então, o mapeamento das causas desse problema e dos seus efeitos. Então, a gente, obviamente, ao longo do processo, traz aportes instrumentais e conceituais para discutir o que é participação, qual a importância da participação da comunidade, o que é gestão ambiental pública. A gente traz aportes instrumentais, que é um método para fazer esse detalhamento, então, como a gente vai fazer esse diagnóstico. A gente também, nesse segundo momento, o diagnóstico, além de detalhar as causas desse problema, a gente também elenca algumas causas que são nó críticos, as causas que devem ser enfrentadas ou que precisam ser enfrentadas para minimizar aquele problema. E, a partir delas, identifica quais são os atores do território que estão relacionados e qual o tipo de relação, se eles já têm uma relação direta ou não, ou se eles precisam, ou se eles têm potencial de relação com essa causa. Porque é a eles que vai ser direcionado a algum tipo de ação. que aí a gente vai para um terceiro momento da formação, que é o planejamento, onde a gente, em conjunto com esses atores que participam do processo, a gente desenha uma agenda de ações que visam, então, reduzir as pressões desse problema sobre a unidade de conservação. E, por fim, o quarto momento seria o momento que a gente trabalha com a avaliação e o monitoramento se essas ações estão sendo desenvolvidas, se há problemas, e identifica perspectivas para ajustar ou fazer alguma adequação necessária para que elas sejam realizadas. Você quer complementar alguma coisa, Rodrigo? Obrigada. Eu tenho mais duas pessoas inscritas. No fundo tem alguém? Então, tem a Denise, a Cíntia e o Leva até aí. Parabenizo a mesa. Meu nome é Denise, sou do programa Município Verde Azul, sou membro do Comitê de Integração de Educação Ambiental. E a minha pergunta, eu não sei se é possível ou se é legalmente viável, mas se seria interessante a elaboração de um plano municipal de fiscalização, pensando no sentido de que é no município que acontecem todos os problemas. E cada um tem as suas especificidades, alguns problemas em relação à unidade de conservação, litoral ou territoriais mesmo. Se seria viável um plano municipal de fiscalização, a gente incentivar a criação desse plano. Eu vou passar aqui para a Cíntia e para ele, aí a gente faz a rodada de respostas. Bom dia a todos. Eu sou a Cíntia, trabalho na CETESB, faço parte do Comitê de Integração de Educação Ambiental. Bom, primeiro, eu queria parabenizar a CFA e também o nosso colega do Senado pelo trabalho e por ter conseguido introduzir a questão da educação ambiental de forma tão sólida na coordenadoria, enfim, no trabalho de vocês. E aí eu fico, a gente está aqui, nossos colegas da CETESB, eu fico pensando da necessidade que a gente tem também de estar introduzindo essas questões dentro da casa da CETESB. Então, eu queria ouvir um pouquinho, até para nos orientar, no sentido de como é que foi esse caminho, sei lá, as dificuldades, enfim, para a gente ter uma ideia de que portas ou que meios a gente pode estar fortalecendo essa temática dentro da própria casa da CETESB. Só um minutinho. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Gilson, da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Eu sou diretor de uma das divisões de gestão descentralizada da secretaria, que cuida justamente do extremo sul, aqui da capital. E eu gostaria de votar num tema que já foi abordado, mas eu vou dar uma outra perspectiva. E aí eu vou dirigir para o Joaquim a questão, mas eu acho que todos os integrantes da mesa podem se manifestar, que é essa questão da priorização dos crimes de maior impacto em detrimento dos de menor impacto. Nós temos um problema aqui, pelo menos na região que eu trabalho, mas eu acredito que aconteça em outras regiões do município, pelo que já conversei com outros colegas, que é uma coisa que eu vou chamar aqui de denuncismo qualificado, porque se falou aí do papagaio da dona Maria, da ONG que denuncia, só que nós lidamos com um problema que é o seguinte, nós recebemos na secretaria, nós temos um fluxo muito grande de denúncias que vêm do Ministério Público do Estado, da Procuradoria de Meio Ambiente, às vezes, da Procuradoria de Urbanismo, e é aquela história, o Ministério Público, se ele acha que está demorando para ser atendido, ele manda prender o secretário, ameaça, e, muitas vezes, essas denúncias que vêm do Ministério Público são aquela pizzaria de garagem que o cara abriu que a fumaça está incomodando o vizinho, o cidadão descartou um caminhão de um túlio de construção civil na beira da estrada, o salão de cabeleireiro que o cheiro do produto também está incomodando a vizinha. Isso. E aí, o que acontece? Nós temos uma equipe de fiscalização que precisa aumentar muito para ficar insuficiente. E aí bate lá no gabinete do secretário e, infelizmente, nós temos um problema institucional que é a alta rotatividade de secretários, que já foi citada aqui, e, com ele, mudam os cargos de comando que vêm logo abaixo. E nós não conseguimos convencer os gabinetes dos diferentes secretários de que seria preciso sentar com o Ministério Público para conversar e chegar. Olha, não é que isso que vocês estão enviando não sejam infrações ambientais, mas eu tenho, do lado dessa pizzaria de garagem, desse lava rápido que o cara fez na frente da casa dele, um loteamento clandestino com 300, 500 obras em andamento na beira da represa. e, se chega uma coisa do Ministério Público dizendo atenda até a semana que vem, fiscalize essa pizzaria, vem para nós que estamos embaixo, vai e cumpra, sem um critério de análise de será que isso é prioritário? Então, não sei se você ou os colegas da mesa já lidaram com esse problema e como que enfrentaram isso. a Sandra vai fazer uma complementação e a gente faz as respostas e abre para mais uma rodada de perguntas. Eu queria só complementar a pergunta que eu tinha feito e mais outras que apareceram, que, na verdade, não apenas se aqueles dados fomentam não só o planejamento na fiscalização, mas também o planejamento de ações preventivas em áreas vulneráveis, que o tema nosso hoje é de educação ambiental. Então, se esses dados também são usados para esse fim. Podem responder, por favor. Bom, então, vou começar respondendo ao colega da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente aqui de São Paulo. Esse problema existe há bastante tempo quando eu fui gestor de dois escritórios regionais do IBAM aqui em São Paulo, em Barretos e em Arassatuba, e tive experiências distintas com o Ministério Público. Em Barretos, que pegava a região que hoje é do escritório de São José do Rio Preto, que não existia na época, a gente tinha uma ação com o Ministério Público que era muito bacana. A gente se reunia, estabelecia as prioridades conjuntamente e, na época, por exemplo, foi a coibição de ocupações irregulares nas margens do Rio Grande, lá no norte do estado. E aí, a nossa ação foi planejada conjuntamente, de maneira informal, não existia um documento de planejamento conjunto, mas ela era muito interessante. Na época, não tinha nem lei complementar 140, todo mundo fazia tudo. Então, nós organizamos uma força-tarefa, nós também, o Ibama sempre foi assim, do jeito que você está falando, para ficar razoável, tem que ampliar muito para ficar minimamente aceitável a equipe. A gente tinha pouca gente, então, a gente atuava junto com a Polícia Ambiental, lavrávamos os autos de infração, fazíamos as comunicações de crime para o Ministério Público e o Ministério Público abria as ações penais e as ações civis públicas para a reparação do dano. E a gente não tinha problema, porque ele também, o Ministério Público, acabava ficando muito atarefado com aquelas ações que foram consideradas prioritárias conjuntamente. A experiência que eu tive em Aracetuba já foi um pouco diferente. Eu tinha um promotor, um procurador da República, desculpe, que ficava mandando recomendações de autuação de corte de árvore em área urbana, o IBAMA tendo que autuar corte de árvore em área urbana. E aí não dava muita abertura para a gente fazer esse planejamento conjunto. Essa denúncia qualificada que você fala, ela é um problema que a gente tem que resolver dialogando. a denúncia, ela é muito importante para o sistema. Eu achei fantástico essa informação que foi passada aqui que eu não sabia do aplicativo que existe para a denúncia aqui em São Paulo. Eu não acho que isso tem que ser coibido, não. Pelo contrário, eu acho que isso deve servir para você ter número, estatística, para direcionar o planejamento. Essa do Ministério Público é mais difícil de ser tratada assim, porque vem lá a recomendação, nos dá um prazo para catar. Eu acho que isso está piorando. O que eu tenho visto pelo país é que está piorando porque o Ministério Público muitas vezes está querendo administrar, ele está querendo às vezes até... É complicado fazer crítica ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Eu acho que é um grande avanço na nossa legislação, na Constituição, a existência do Ministério Público para poder atuar naquilo que é dos direitos difusos, que tutela os direitos difusos, mas eles não têm a responsabilidade que nós temos de fazer a gestão. Então, quando eles querem nos impor uma agenda de prioridade que a gente tem melhor condição do que eles para saber se é prioridade ou não, porque a gente está na prática atuando, alguma coisa está errada. e eu acho que nós temos que começar a nos insurgir no bom sentido da palavra em relação a isso, porque no começo pode até... O caminho que eu prego em primeiro lugar é o do diálogo. Então, numa situação dessa, a autoridade, não sei se é o secretário municipal de meio ambiente, no teu caso, ou se é o próprio prefeito, alguém que assuma essa responsabilidade institucional de fazer essa conversa. Não dá. Para atuar desse jeito aqui, não dá, porque nós vamos subverter, nós vamos trabalhar numa prioridade que não deve ser a prioridade pensando no bem-estar da população, na qualidade ambiental. Se isso não resolver, esse é o primeiro ponto. Se isso não resolver, o fato é que nós não temos condições de atender. Então, a gente tem que ficar respondendo. As situações que eu tive esse tipo de problema, eu respondi, eu falei, não tenho como atender, me desculpe, mas aí você tem que mostrar resultado, você tem que mostrar o que você está fazendo. Simplesmente dizer que não pode atender aquilo, e certamente vocês têm resultado para mostrar, no máximo, você vai ter uma dor de cabeça, mas o que o promotor vai fazer? Vai botar todos os fiscais ambientais na cadeia, vai botar o secretário, vai colocar o prefeito? Não. Isso é um limão que você pode transformar em uma limonada. Você pode levar, com o agravamento de uma situação dessa, a uma discussão envolvendo até a sociedade o que nós queremos para a gestão ambiental pública. Nós queremos exatamente isso, ficar pipocando varejo. Não que isso não tenha que ser atendido, mas qual vai ser o nosso grau de prioridade em relação a isso, ou como nós vamos atacar. De repente, com a pizzaria de galpão lá, do fundo de quintal, nós vamos ter que ter uma ação no sentido de chamar esses empreendedores, dialogar, conversar, do que, propriamente, abrir um processo. Porque o grande problema disso é o seguinte, quando vem uma uma denúncia qualificada, como você está usando o termo, tem que levar uma autodifração, vai abrir um processo administrativo, você não pode simplesmente dar aquela resposta que nós defendemos aqui, no contexto da educação ambiental, não pode falar para o promotor, eu vou lá conversar com ele. Ele não vai aceitar isso, ele já abriu, provavelmente, um processo de apuração lá no Ministério Público, e você vai ter que abrir o seu administrativo. mas, se a coisa tivesse sido combinada previamente, eu acho, sim, que a resposta que a gente pode trabalhar no diálogo, dizendo, prevenir isso, prevenir que ele coloque no papel, porque, depois que ele colocou e formalizou, é muito difícil voltar atrás, mas isso é só com a aproximação interinstitucional que a gente vai conseguir isso. E aí o fiscal, o coordenador, quem está na ponta, tem pouca margem para poder conseguir isso. Isso tem que subir, tem que, as instituições que estão no topo da hierarquia do sistema, tem que ajudar a resolver isso. Posso falar sobre os planos municipais, Denise? Eu acho que é necessário, não é que a gente, talvez, deve, eu acho que deve existir, o município verde azul é um meio para a gente fomentar isso. Na verdade, a gente já vem ao longo dos anos, desde a criação da CFA e a interação com o próprio programa município verde azul, inserindo nas diretivas alguns, alguns itens para tentar fomentar isso nos municípios. Talvez seja o caso da gente partir para algo um pouco mais sólido e propor, claro, através de um modelo, alguma coisa, por mais singela que seja, mas para que a prefeitura tenha estrutura, corpo de fiscalização fixo e com funcionários de carreira, legislação para imposição de penalidades e um plano mínimo para que ela se atenha aos danos ambientais de baixo impacto, como diz a 140. podemos começar por aqueles que fazem o licenciamento, que estão lá obedecendo a deliberação com o sistema 1 de 14. Acho que é algo para nós aqui no Estado, acho que o Tânio de Rogério pode complementar e concorda, a gente está já ano a ano aumentando o número de autos de infração ambiental, a gente não sabe onde é que é o teto. Quanto mais capacidade temos, quanto mais a gente otimiza as nossas ações, mais autos de infração aparecem. Então, ter a efetivação desse sistema de fiscalização integrado com municípios, até o próprio Ibama, é necessário para que a gente consiga diluir aquelas pequenas ações, aquelas pequenas denúncias, aquelas que muitas vezes vêm no aplicativo e trancam a nossa pauta aqui das grandes fiscalizações, sendo atendidas ali pelo fiscal municipal. Acho que é algo que a gente pode começar a discutir internamente aqui no sistema ambiental. Complementando a pergunta da Denise, obrigado, Denise, obrigado a todos que perguntaram também. E é bem isso que o Sérgio falou e comentou. As demandas represadas de fiscalização no policiamento ambiental são inúmeras. Muitas ocorrências pendentes de atendimento, até por conta dos aplicativos. Por um lado, ajudou muito fomentar a situação do cenário de fiscalização, de como os problemas estão ocorrendo. Por outro lado, estamos atacando um a um e sem muita perna para atender a todos. Então, a questão de priorizar as demandas para a gente é essencial. E aí, eu falo que o policial ambiental é legalista, ele vai atender a legislação e ele quer ver, primeiro sendo atendida, aquela ocorrência que chegou na tela em primeiro lugar, independente se ela é grande, se ela é pequena. Na ponta da linha não existe esse filtro. Então, o comandante da unidade local, na ponta da linha, ele fica receoso de passar algumas ocorrências, deixar de lado algum atendimento, sob pena de ter que responder por isso depois. Então, uma prioridade nesse sentido seria bastante interessante para nós, iria nos assegurar uma ação bastante coordenada e eficaz e eficiente em uma medida em que a gente combata os danos maiores. Aproveitando também o gancho, eu sou representante da Ambiental no Cades, na Secretaria do Ambiente aqui do município. Também participamos com alguns trabalhos junto ao Ministério Público em uma recente reunião na semana retrasada no CAEX, que é um órgão do Ministério Público de assessoria, à execução. Eles estão com... A gente está com um projeto em conjunto lá, até o Rony participou, que é montar uma sala de monitoramento ambiental integrada na sede do 1º Batalhão Ambiental. Então, esse é um projeto que a gente está tentando acessar o Fundo de Direitos Difusos e Coletivos do Governo Federal e o próprio Ministério Público vai apresentar esse projeto. Então, nós vamos dar ali as linhas, os materiais que a gente necessita para fazer acontecer esse monitoramento através dos sistemas inteligentes disponíveis aqui na CFA, com o Rony e com a gente também no monitoramento. E essa sala integrada também pode ser utilizada pelas prefeituras de uma forma muito tranquila. E esses sistemas, a prefeitura, tendo algum sistema de monitoramento ambiental também, tragam para nós para a gente poder avaliar e ver até que nível a gente pode chegar nessa conversa. E aí, durante essa reunião também no Ministério Público, uma promotora nos respondeu sobre as demandas do policiamento ambiental. E por que ela até questionou a gente por que a gente não passava as demandas e tudo mais. o capitão Emerson estava lá, o chefe do setor operacional, ele falou que passamos, mas é uma própria resolução do Ministério Público que a gente poderia passar as demandas superiores a um HA, por exemplo, de desmatamento acima de um HA a gente encaminha para a ação civil pública, para conhecimento do Ministério Público. Mas, se a senhora quiser que a gente mande todas as ocorrências, não tem problema. Aí ela pensou melhor assim, falou, não, tudo bem, deixa como está e vamos tocando. Então, a gente está tentando atender as demandas, porém, priorizar é essencial, é uma finalidade que a gente está buscando. Está bom? É isso. Então, eu vou responder as duas outras questões. Sandra, primeiro, a gente já usa as informações, sim, para trabalhar a questão das ações preventivas. Eu acho que a gente tem, além dessas, a gente já tem as próprias prioridades das políticas ambientais, ambientais. Então, por exemplo, as unidades de conservação, elas são uma prioridade dentro da política ambiental do governo do Estado de São Paulo. Então, a gente tem as UCs instituídas, então, uma das ações que a gente desenvolveu de redução de pressões, ela foi destinada a essas áreas territoriais. A gente também tem, a gente elencou alguns temas chaves, com base, inclusive, no número das autuações que a gente tem, que são os temas que estão vinculados à própria temática que a gente aborda no programa de reeducação do infrator. Então, ele já parte dos temas que a gente identifica como os de maior ocorrência. Então, a gente fez todo um estudo de quais as principais ocorrências que acontecem. Então, vamos priorizar esses materiais para a gente colocar a informação na cartilha do conduto ou para a gente trabalhar com que público que a gente quer trabalhar nos vídeos que a gente está desenvolvendo em parceria com o Senac. Porque existe um universo, se a gente pegar cada um dos temas, existe um universo de infrações que estão atrelados a ele. Quais são os principais, quais são aqueles que a gente entende que são, que podem potencializar a redução dessas pressões. E, por fim, eu acho muito legal a sua pergunta. Eu te agradeço imensamente. Acho que a gente contou com um contexto político e institucional, primeiramente, porque, em 2012, quando eu e o Rodrigo fomos enviados à Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, a gente tinha uma experiência em educação ambiental. E a gente levou essa experiência. e, nesse momento, em 2012, a gente tinha uma coordenadoria surgindo. Então, ela foi criada em 2012. A gente chegou lá e a gente teve a oportunidade de construir junto uma proposta. Então, a gente não teve restrições de construção de uma proposta. Então, acho que esse é um ponto que foi chave na construção. Agora, por outro lado, eu colocaria que esse tema não é e nunca foi o de maior relevância. Acho que a gente tem uma demanda tão gigante para o processamento e a gestão dos autos de infração e para atender demandas do Ministério Público e outros, que esse tema, posso dizer para vocês, que ele é ínfimo dentro da coordenadoria. mas a gente conquistou, acho que hoje é uma conquista, a gente ter uma institucionalização desse tema. Então, aquelas ações que foram desenvolvidas e que a gente se preocupou em apresentar as contribuições potenciais, porque talvez nem as contribuições objetivas a gente tenha alcançado ainda, mas as contribuições potenciais desse tema. A própria atuação da coordenadoria, acho que a gente se preocupou com isso. Então, a gente mostrou a seriedade que esse trabalho pode ter e o potencial que ele pode ter para contribuir na agenda maior que é da questão de a gente trabalhar. Então, os autos de infração, quanto a gente pode potencializar o próprio planejamento, a redução das pressões e a diminuição dos autos de infração ambiental. Então, ele tem um vínculo. Então, acho que foi um esforço da gente manter os trabalhos, mesmo que em ações pontuais. Eu acho que hoje a gente reforça isso com a institucionalização num plano de ação assinado pelo secretário com a parceria com a Coordenadoria de Educação Ambiental, que eu acho que também se fortalece nessa atuação, mas ela é constantemente uma luta, uma luta para desenvolver, uma luta para discutir no próprio âmbito dos programas. Eu acho que a gente tem buscado se esforçar para dar continuidade a esse trabalho que sente se desenvolvido. Às vezes, até para angariar pessoas que estão trabalhando lá do outro lado, que é da gestão do auto de infração, para trazer essas pessoas para fazer essa discussão nos grupos de trabalho, para a gente trabalhar a questão da formação dos agentes de conciliação, a formação continuada. Às vezes, é uma luta diária. Eu acho que hoje a gente tem um marco que é o reconhecimento que esse trabalho é sério, que esse trabalho pode ter potencial de contribuir com a coordenadoria. Mas, no princípio, a gente contou com um pouco de sorte de estar entrando em uma coordenadoria nova e que permitia a gente fazer uma construção conjunta. E, óbvio, com os técnicos que tinham o olhar da educação ambiental e que contribuíram para olhar para a perspectiva, trazer essa perspectiva ao trabalho que estava em desenvolvimento. Então, eu acho que vocês já têm, obviamente, um olhar sobre a perspectiva da educação ambiental e a olhar para a atuação dessa instituição, que é a CETESB, uma instituição gigante, e mostrar o quanto que esse trabalho pode contribuir para a missão maior que ela tem. Eu acho que é um caminho de luta e persistência. Nós estamos com o tempo bem estourado, mas eu tenho duas pessoas ainda registradas aqui para as perguntas. É a Luísa e a outra Ana. Tem uma ali também. Boa tarde a todos. Meu nome é Luísa, eu sou estudante de Direito da Universidade de São Paulo e, atualmente, eu estagio em um escritório de advocacia especializado em contencioso ambiental. Então, eu gostaria de perguntar, e aí, para quem se sentir mais confortável em responder, qual vocês acham que é o papel da advocacia na educação ambiental dos próprios clientes? Eu vou passar aqui para o almoço e aí a Ana fecha a pergunta. Obrigada. Olá, eu sou a Andréa, eu sou especialista ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, entrei para trabalhar aqui na CEA, passei pelo Instituto Florestal trabalhando com unidades de conservação, depois pela Estação Ecológica do Noroeste Paulista junto à Unesp com unidades de conservação e, por fim, fui enviada à CFA junto com os meus colegas e lá estou hoje. Então, eu gostaria de colocar duas coisas para vocês como sugestão e como evolução no nosso sistema. Primeiro que, calcando na apresentação da Bia, ela mostrou a região norte ali, onde estão os programas, a nossa região noroeste, norte, noroeste do Estado, é praticamente descoberta de ações e também descoberta de áreas protegidas. Nós estivemos trabalhando justamente nessas áreas protegidas com a atuação junto aos conselhos, conselho consultivo da Unidade de Paulo de Faria, do Municipal de Meio Ambiente de Rio Preto, nas duas unidades de conservação que estão lá em Rio Preto e Mirassol. E, quando a gente pega o infrator lá no atendimento ambiental, é a primeira colocação, então, muitas vezes esse infrator não tem condição nem de ler a nossa cartilha, nem de acessar o site, de seguir. Então, boa parte do nosso contato com esse infrator é uma ação de educação ambiental. primeira coisa, esses vídeos que estão colocados, a gente não teve acesso, não vê, não poderiam estar linkados lá, não sei se estão, não poderiam estar linkados. E outra coisa, talvez na ampliação dessa forma de divulgação e de entendimento desse infrator que não consegue ler, que não entende nem o que a gente fala ali, ele não entende nem porque ele foi autuado ali na ponta. Me lembrou o Circuito Tela Verde do Ministério do Meio Ambiente, que fazia salas e projeções conjuntas na esfera nacional, distribuía esse material e produzia essas exibições em salas de chamado Circuito Verde, onde se poderia fazer debates. Será que a gente não podia ampliar para uma coisa nesse sentido? Uma pergunta. E a outra, que surge uma demanda lá de reversão de multas e recursos que são, ou de termos de compromisso de recuperação ambiental, que são de infrações tipo fogo agropastoril, que a pessoa não tem a necessidade objetiva de fazer a reparação do dano, existe como reverter alguma coisa desse recurso ou a ação desse compromisso de recuperação ambiental a ações educativas e preventivas em unidades de conservação ou outras áreas protegidas da área, existe essa demanda local, regional. E não existe previsão e espaço legal para que a gente faça isso que não seja na área do dano, o que pode ser uma evolução para nós. Para finalizar, tenho... Ah, Depois de tantas perguntas significativas, meu nome é Ana Tereza Junqueira, eu sou da CEA, uma equipe jovem que vem fazendo um trabalho bastante significativo em termos de... Porque eu sou recente na secretaria e minha origem vem de trabalhar com formação e capacitação com municípios. Então, o trabalho da Bia e do Rodrigo para mim são essenciais na questão da formação socioambiental. Que eu entendo, e eu estou fazendo esse contexto para perguntar para o Joaquim, aproveitar a oportunidade da experiência dele, o contexto de formação e capacitação, ele pressupõe que a vontade política e as diretrizes que nesse momento na secretaria estão voltadas para investir em planejamento como uma... e fiscalização juntas, mas isso é prospectivo. Então, a educação ambiental sendo estruturante e sendo um espaço para você formar e capacitar os atores ou agentes, como vocês preferirem comentar, ela pode ser um caminho para se investir em políticas públicas mais permanentes. Então, você disse que o que importa mais, e eu perguntaria a você, Joaquim, como não separar a fiscalização que aponta onde a polícia ambiental e o poder de polícia se faz necessário, e investir mais no planejamento onde você vai estar investindo nas causas e nas soluções, não partindo dos problemas direto para a solução, mas tentando trabalhar esse planejamento integrado de forma sistêmica, porque aí é o investir no planejamento e nas políticas e tentar não haver descontinuidade administrativa, e a educação ambiental poderia fazer esse papel, como você faz uma agenda que priorize isso num momento, num contexto onde as agendas e as plataformas ambientais tiveram uma... estão extremamente frágeis, por todo o contexto legal que você falou, no Congresso, nas agendas com ausência de programas, a não ser um ou outro candidato, e que são importantes porque a descontinuidade administrativa é um dos problemas, eu não estou falando de partidos, estou falando de agendas. Então, eu gostaria de ouvir isso porque a questão da educação ambiental, ela sempre foi deixada de lado e como um apêndice. A maior conquista é ela ter se inserido na fiscalização, que é um dos instrumentos de políticas públicas. Então, como agir? Porque eu acho que contempla a pergunta lá do guarda municipal, que houve um momento em que essas ações se davam de forma integrada e como se constrói isso através da educação ambiental. eu vou tentar só ser breve, Andréia. Eu acho bacana que você tenha a oportunidade de estar aqui hoje com a gente. Obrigada pela presença. E só colocando que os vídeos estão em elaboração, por isso que eles ainda não foram disponibilizados, inclusive a gente tem uma discussão como é que a gente vai ser a utilização disso. Então, tem um grupo de trabalho que começou a se reunir, que a gente conta com pessoas de alguns CTRs que estão mais perto, principalmente, para a gente discutir como é que a gente vai utilizar esse material e como que a gente pode aprimorar ou melhorar. Eu acho que a gente pode discutir. Quanto à questão de destinação desse recurso, não sei se você estava falando exatamente do recurso do TCRA, de um possível TCRA, que, na verdade, não seria o TCRA exatamente, ou a conversão da multa. Hoje, a gente não tem um dispositivo legal que permita a gente usar esse recurso para aplicação em um programa de educação ambiental nem destinação para a unidade de conservação. Mas nada impede que a gente possa fazer uma discussão até no âmbito do programa de ações preventivas para pensar se existe uma possibilidade de criar um instrumento, seja pela conversão de multas, a gente ter mais uma entrada de recurso que seja destinada às ações de educação ambiental. Acho que a conversão de multas permite isso. Hoje, a gente tem o programa Nascentes e o programa Ninhos que já tem uma destinação. Será que a discussão poderia ser revertida para a questão da educação ambiental? Precisamos levar isso adiante e fazer a discussão e construir isso. Sobre a pergunta de como o advogado pode auxiliar na questão de orientar sobre a educação ambiental o seu cliente, se eu me lembro da sua pergunta, eu acho que o advogado deve ter isso como um dos seus principais objetivos quando ele assume uma causa ambiental. E a gente tem aqui, no nosso rito estadual de gestão dos processos, o atendimento ambiental, que é o Fórum de Conciliação, onde exatamente essa orientação pode ser digamos assim, fértil ali, pode se coadunar com a orientação que vem dos agentes de conciliação do próprio Estado. advogado. Então, a própria ação do advogado buscando uma não litigância, digamos assim, ela já é por si só uma busca pela melhoria da qualidade ambiental. Então, acho que o papel do advogado é sim preponderante, fundamental, importante que ele tenha instrumentos para fazê-lo também. E, complementando o que disse a Beatriz, acho que eu entendi diferente a pergunta do André. Eu acho que a tua ideia era pegar esses termos de compromisso que são aplicados em áreas que foram objeto de fogo e estabelecer medidas preventivas em unidades de conservação. Eu acho que é possível, a gente tem aqui alguns entendimentos jurídicos que as medidas de reparação de um dano ambiental, de um alto de infração, não podem ser divergentes ou descoladas daquele dano em si que foi causado. Então, como antigamente a gente fazia, na época do DPRN, estabelecer para um corte de árvores a averbação da reserva legal. Isso foi amplamente rechaçado aqui porque ele não tem relação direta com o dano causado, que foi a corte de árvores em si. Então, acho que se a gente encontrar esse caminho, André, acho que a gente consegue sim. Viu aqui? Bom, respondendo a sua questão... Desculpe, é o teu nome mesmo? Ana. Então, Ana, essa questão é uma questão que remete a uma discussão de cunho político, no sentido de prioridades em termos de formulação de políticas públicas. o fato é que a educação ambiental nunca foi vista, pelo menos na minha experiência de atuar na área ambiental, além de nunca ter sido vista como prioridade, isso na União, aqui no Estado de São Paulo, nos municípios que eu tive a oportunidade de acompanhar, além de nunca ter sido prioridade, me parece que há um viés ideológico na discussão, no sentido de que o pessoal que trabalha com a educação ambiental é visto com um perfil que, às vezes, distoa do perfil médio de quem tem feito gestão ambiental nesse país. Por que eu estou dizendo isso? Porque ou se combate veementemente essa linha que a gente tem defendido aqui, que eu estou vendo que a coordenadora de educação ambiental defende e que é o cerne aqui da apresentação que eu fiz, ou, que é o caminho que mais tem sido feito, se relega à área para uma... como se fosse uma coisa decorativa, uma coisa sem importância e deixando ela míngua, sem investimentos. Isso é ideológico, para mim, eu não tenho dúvida. Alguém pode discordar aqui de mim, mas eu vejo isso claramente, que os interesses na sociedade que fazem com que a educação ambiental não seja valorizada e não seja potencializada dentro das instituições, são os mesmos interesses que fazem com que a bancada ruralista, por exemplo, desmonte toda a legislação ambiental lá no Congresso Nacional. Isso está muito bem articulado. Às vezes, isso é mais incisivo, às vezes, é mais sutil. Por exemplo, vários parlamentares, hoje eu acompanho os trabalhos lá no Congresso por questão de ofício, tem vários parlamentares que nunca tiveram nenhum tipo de compromisso com a área ambiental, ao contrário, patrocinam ações legislativas completamente contrárias e que, às vezes, apresentam um projeto relacionado à educação ambiental do tipo assim, obrigar os sistemas de ensino a colocar disciplina de educação ambiental. e jogam um marco... A gente sabe que, dentro da política de educação ambiental, isso é completamente equivocado, isso vai contra aquela questão da transversalidade que a gente prega, que a educação ambiental tem que percorrer as diversas áreas, mas defendem isso como se isso fosse uma pauta importante para o meio ambiente e não é por ignorância, não é por ignorância, é porque isso esvazia o real papel da educação ambiental. Então, por exemplo, para eu me lembrar que eu já atuava como professor da rede pública antes de ir para o Ibama. Quando eu entrei no Ibama, em 2002, logo depois, no começo de 2003, a gente viu um crescimento bastante grande das políticas que tinham uma interface com a educação ambiental. Foi citada aqui as salas verdes, eu participei de um... Você falou que trabalhou com capacitação de gestores municipais, não sei se você se lembra disso, tinha as comissões tripartites, o Ibama... Então, eu participei da comissão tripartite aqui do Estado de São Paulo, representando o Ibama, foi desenvolvido um programa de capacitação de gestores municipais de meio ambiente, e, paralelamente a isso, se fortaleceu no Ministério do Meio Ambiente a área de educação ambiental, o Marcos Sorrentino assumiu essa área, o próprio Ministério da Educação passou a ter uma discussão mais próxima do Ministério do Meio Ambiente, mas isso, eu vi um crescente até 2008, mais ou menos. Depois de 2008, e é interessante que isso não necessariamente coincide com mudança de governo, porque acho que mudança de governo foi em 2006 para 2007, ainda ficou um tempo, em 2008 começou a cair drasticamente, e vamos até dar nome aqui para contextualizar, eu acho que foi nos meados do segundo mandato do presidente Lula que isso começou a cair drasticamente, foi isso, em 2008, acho que coincide. E, de lá para cá, a situação só piorou. Hoje, na União, a gente vê muito pouco, e aí vai refletindo nas entidades vinculadas, como você enfraquece em cima, não é à toa que esse programa fiscal educador acabou minguando no Ibama, as salas verdes não existem mais. Tinha um outro, estou lembrando aqui, não sei se vocês lembram também, os coletivos educadores, que também foi uma coisa bastante interessante, que desapareceu, que eram, ainda que eles não tivessem, alguns desses programas não estavam totalmente bem fundamentados nessa linha que a gente defende aqui, mas eles tinham possibilidade dessa interface. E aí, eu concordo com você que a educação ambiental, ela pode sim ser o cordão que possibilita a continuidade das ações públicas, governo após governo. Se a gente tiver uma equipe formada, isso bem institucionalizado dentro dos órgãos de meio ambiente, fica mais difícil para, nas mudanças de governo, você simplesmente abandonar essa questão. Então, é difícil a gente dar uma resposta de como a gente pode combater isso. Eu acho que uma das formas, quem tem um papel muito relevante nisso, são os servidores de carreira das instituições ligadas ao meio ambiente, porque é o corpo permanente que a gente tem e que pode sim tensionar no bom sentido, de não deixar... Eu sei que, às vezes, falta recurso, mas, por exemplo, tem algumas políticas públicas que elas não acabam de vez, porque você cria um desenho institucional. Por exemplo, eu defendo muito a criação do Instituto Chico Mendes. Foi supercriticado em 2007, quando foi criado, porque dizia-se que estava perdendo a unicidade da gestão ambiental federal. Eu já não achava isso lá quando foi criado, inclusive fui minoritário, porque a maioria dos colegas do IBAMA foi contra. Mas o resultado mostra que é o seguinte, você passou a ter uma política de unidades de conservação dentro da União, mas perene. O IBAMA tinha competência? Tinha, mas o IBAMA cuidava de licenciamento ambiental, cuidava de fiscalização na Amazônia, sempre foi prioridade. Eu fui gestor de uma unidade que eu peguei as duas fases, porque eu assumi a gestão da unidade em 2006, criaram o Instituto Chico Mendes em 2007, ele se concretizou mesmo só em 2008, e eu percebi a diferença. Muitas vezes, as unidades de conservação federal ficavam à míngua, porque a prioridade era outra dentro do IBAMA. Então, criou-se um corpo funcional, uma estrutura de pessoas lidando só com a unidade de conservação, isso é só um exemplo que eu estou dando, mas pode ter outros, que, por mais que tenha assumido outros governos que são claramente contrários à pauta das áreas protegidas, e aí eu incluo as terras indígenas, por exemplo, eles não conseguiram ainda destruir o sistema por dentro, no Executivo, ao contrário, o Executivo hoje, por pior que seja, ele ainda defende, não o Executivo homogeneamente, mas quem está à frente dessas áreas, dentro do Executivo, sofre para defender isso lá no Legislativo, lá no Parlamento. Leva pancada de todo lado, mesmo estando dentro, às vezes, de um governo que seja ideologicamente alinhado com os ruralistas, mas você tem uma equipe lá de resistência. Então, acho que esse termo resistência é o termo que a gente tem que utilizar, porque os momentos mais favoráveis para aquilo que a gente acredita, eles vão acontecer mais cedo ou mais tarde, mas, de vez em quando, nós vamos ter altos e baixos. E a única forma de a gente não morrer quando tem uma situação de baixa é ter uma estrutura de resistência por dentro do sistema que garanta isso. E, se a gente avançar na educação ambiental, a gente cria essa estrutura na sociedade também, que é importante. Hoje, nós não temos ainda, a sociedade não reivindica meio ambiente, é uma realidade. Saúde, educação, todo mundo reivindica. Se degringolar, vai ter manifestação. Se acabar com o sistema ambiental, talvez até comemorem. Lamentavelmente, a maioria, nós temos esse problema, mas a gente precisa. Talvez nós estejamos agindo muito dentro e pouco para fora. É uma reflexão crítica que eu faço e que ela é fundamental. Acho que a educação ambiental precisa começar a trabalhar na capacitação de servidores nessa linha, porque só a coordenadoria de educação ambiental aqui não vai conseguir fazer esse trabalho para fora. Ela vai precisar ganhar primeiro o corpo técnico da secretaria e tal, que esse corpo vai trabalhar lá fora. E aí a gente chega em um momento de... Deus ajude que chegue logo, que a área ambiental não seja tão ameaçada como ela está sendo. E eu faço esse até desabafo para vocês, porque, sim, a minha mudança de profissional, de sair do operacional, executivo e ir para o legislativo, ela foi... está sendo muito prazerosa no sentido de poder contribuir com formulação de políticas públicas numa visão de quem esteve operando dentro do sistema. Mas a gente engole sapo demais lá também. Então, nós estamos numa realidade que, nesse momento atual, é muito desfavorável para tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Eu quero agradecer ao Joaquim pela deixa que ele deu agora. Eu estou numa posição bastante confortável, porque eu trabalhei durante cinco anos na fiscalização, aliás, foi muito bem recebido na CFA, a Bia usou esse termo enviado para lá, um termo elegante, mas a gente foi muito bem recebido na CFA. E aí agradecer aqui pessoalmente em público para o Sérgio, que deu continuidade. A demanda inicial lá era a gente formar denunciantes no âmbito dos planos de fiscalização, porque se vinculava a uma leitura de senso comum sobre o potencial da educação ambiental no contexto de fiscalização. E não houve nenhum impedimento. Isso foi objeto da pesquisa que a gente fez até. A gente fez um projeto de pesquisa, a gente registrou na Cotec e tudo mais, e uma das questões que a gente queria identificar era o quanto percolava institucionalmente. E a gente identificou que não houve nenhum impedimento para o trabalho que a gente se propôs a desenvolver. E também fico confortável porque estou de volta na Coordenadoria de Educação Ambiental. Então, eu queria falar bastante sobre as questões de educação ambiental, bastante sobre as questões de fiscalização, mas eu não vou fazer isso com vocês, porque a gente precisa ir almoçar e tem um compromisso à tarde no âmbito do Comitê de Integração, que é um debate mais interno do sistema ambiental paulista, e aí tem a ver com a deixa que o Joaquim deu. Até é interessante que eu tive a oportunidade de falar para o próprio Marcos de novo sobre isso. A gente foi apresentar para o pessoal lá do laboratório a proposta, e ele foi bastante generoso, dizendo assim, olha, eu acho que tem muita ação para dentro e pouca ação para fora, que é a característica dele. E aí foi justamente esse argumento que eu pude levar de volta. Olha, a nossa tentativa é justamente de dialogar e criar condições dentro do sistema ambiental para que haja possibilidade mesmo e sensibilidade para a necessidade do diálogo para fora. É claro que, na paralela, a gente está falando para fora. Eu queria fazer três destaques aqui sobre as falas a título de já caminhar para o encerramento. Então, eu destacaria o percurso e o posicionamento da Secretaria do Meio Ambiente, do Sistema Ambiental, na relação com a fiscalização ambiental. A gente vê aquele primeiro slide do Rafael, você tem o DPRN bastante preocupado com o licenciamento, sem foco na gestão, necessariamente. Essa agenda vai para a CETESB e é criada, e aí tem a fiscalização, vira um departamento da CBRN. E aí o foco sai do licenciamento porque mudou de instituição, mas fica na gestão do alto de infração. E nesse percurso todo, desde 1949, a Polícia Ambiental fazendo, definindo a orientação da fiscalização. E aí, em 2012, eu acho que isso é um marco. E aí a gente tem que colocar em perspectiva histórica para entender o quanto a gente precisa amadurecer e ter um pouco mais de paciência até com isso. Eu digo, porque eu perdi a minha, mas eu acho que a gente precisa ter paciência para isso. Que é a gente ganhar musculatura nesse diálogo com a polícia, porque a polícia tem um repertório imenso, histórico, de conhecimento da realidade, do que é prioridade. Como é que a gente aproveita esse repertório e, com a criação de um departamento de fiscalização, de planejamento, dentro de uma coordenadoria pela primeira vez, se posiciona a Secretaria do Meio Ambiente nesse diálogo com a Polícia Militar Ambiental para discutir qual é a orientação, para onde que vai, o que está indo buscar, por onde que vai passar. Porque, dependendo por onde vai passar, você vai encontrar a roça. Se você for para outro lugar, você vai encontrar o veranista, no caso do litoral ou no caso da pesca. Vai passar aqui, vai pegar artesanal, ali vai pegar industrial. Enfim, tem essas questões do volume. Mas, enfim, só queria fazer esse destaque porque eu acho que é importante porque o Departamento de Planejamento, o trabalho que a gente acabou conseguindo desenvolver, tem um episódio interessante na APA Litoral Sul, em que o próprio Conselho, depois do trabalho, chegou à conclusão de colocar na agenda dele a necessidade de haver um debate sobre o planejamento da fiscalização para incidir na discussão do grupo que estava vinculado ao CIMAR. O grupo do CIMAR, para quem não sabe, é o tenente, junto com o gestor, mais a CFA na época, e discutiam a orientação da fiscalização. E o Conselho estava reivindicando isso. Então, é uma outra perspectiva que estava reivindicando incidência. E aí, do ponto de vista histórico, isso tem um valor, porque amplia, oxigena o debate sobre o que é prioridade também. Fazer um destaque com relação ao percurso e atuação da CEA. Porque a palavra resistência, eu acho que ela expressa a coordenadoria de educação ambiental e eu diria a educação ambiental no sistema ambiental paulista. Essa questão que o Joaquim traz na fala dele aqui nas respostas, dizia assim, olha, desidratar uma instituição e tanto materialmente, tanto do ponto de vista simbólico, o que ela significa materialmente, quanto de recurso e de gente que ela tem, isso é o que mais aconteceu com a coordenadoria de educação ambiental nas últimas gestões. E essa circunstância acabou gerando, fortaleceu uma perspectiva de atuação que eu considero muito interessante. É um paradoxo, mas é muito interessante, que é justamente de atuação estruturante. A gente não tem gente para atuar no território, a gente já teve, a gente não tem mais, mas isso nos obrigou e possibilitou, inclusive, ser reconhecido como estruturante. E aí eu vou destacar algumas coisas, uma atuação estruturante da coordenadoria. Com o Sistema Ambiental Paulista, e aí a deixa que ele deu, da gente, via diálogos de educação ambiental, a cada edição, a gente tratar de um instrumento e de como se pode situar, como se situa e como se pode situar a educação ambiental na operacionalização, no fazer daquela instituição e não como um acessório. Então, no fazer do agente de conciliação, tem educação ambiental, como a Andréia até testemunhou aqui do trabalho dela. No fazer do fiscal, eu acho que essa é a contribuição que o Joaquim traz, no fazer do próprio fiscal, do próprio policial ambiental no estado de São Paulo, tem educação ambiental, como é que a gente trabalha isso. E aí a educação ambiental se transversaliza de maneira orgânica, e não de maneira acoplada, porque aí ela perde sentido. Também com os municípios, que foi discutido aqui. A gente vem buscando, e aí é um agradecimento a mais para a EGAP, porque a gente vem estreitando o relacionamento a ponto de estar construindo um termo de cooperação para juntos a gente poder fornecer, formar, e via CEA, promover formação para gestores municipais para a gente discutir política pública ambiental nesse nível, nessa escala de território. E atrelado aí a um entendimento de educação ambiental como estruturante dessas políticas. E com outras políticas setoriais também. Hoje a gente consegue dialogar com duas, e a gente precisa amadurecer muito isso, com a política setorial de educação. A gente vem se aproximando, se reaproximando, porque teve uma separação histórica da Secretaria de Educação com a Secretaria de Meio Ambiente. A gente vem buscando formalizar essa relação novamente, inclusive por conta da própria Comissão Estadual de Educação Ambiental, para incidir na formação dos professores, para desenvolver formas de lidar no currículo, no projeto político-pedagógico da escola com a educação ambiental, e não também de maneira pontual, como usualmente a gente vê. E a outra política setorial é a gestão integrada de recursos hídricos. A gente precisa amadurecer a nossa relação com essa política, que tem que estar para além de analisar e acompanhar administrativamente o projeto FEIDRO. A gente tem que dialogar com as câmaras técnicas de educação ambiental dos comitês de bacia para qualificar essa demanda que chega para o sistema ambiental. E, por último, mas não menos importante, obviamente, com a sociedade civil. É uma outra atuação estruturante da coordenadoria que eu acho que é importante a gente aproveitar o espaço para destacar, que é criar a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental e um espaço que a gente vem criando, que é a atribuição da CIEA, como a gente chama, que são fóruns regionais para discutir a educação ambiental entre a sociedade civil, ela poder tematizar as questões daquele território e isso pautar as reuniões da CIEA para pleitear a política pública, para incidir em política pública. Esse movimento para a gente é muito importante. A gente é pouco e aí eu vou aproveitar e fazer um agradecimento especial aqui para a equipe. Eu fiz o agradecimento para o comitê porque eu queria valorizar que essa é uma reunião aberta do comitê, não é uma ação da CIEA exclusiva. A CIEA encampa e coloca como meta dela fazer o diálogo acontecer, mas é importante que a gente reconheça o trabalho hercúleo do pessoal da CIEA, porque a gente está cobrando escanteio e correndo lá para a pequena área para bater de cabeça. E a gente aparentemente está conseguindo, aos trancos e barrancos, a gente está atingindo as metas que a gente se colocou, tudo isso com aquilo que o Trani trouxe, fazendo plano de manejo também, que não estava os planos. Mas a gente está gostando muito porque projeta a coordenadoria para o sistema numa ação também estruturante, que é qualificar a participação social para diferentes grupos sociais incidirem na formulação de uma política pública, que é o plano de manejo que ou decreta ou uma resolução. Bom, agradecer a presença do pessoal do Senac, que também esteve aqui hoje, a Simone teve cuidado de me passar aqui, agradecer a equipe da EGAP, o Vicente, o Geógio e o Rios, que estão aqui registrando para a gente. O próximo diálogo de educação ambiental, a gente vai discutir no âmbito do comitê o tema especificamente, mas está entre dois, três temas. Um deles é de formação, que emergiu aqui, a questão da formação em educação ambiental, emergiu dos dois diálogos que a gente já fez, no primeiro e nesse. Mas também a gente tem, e aí respondendo à pergunta da Cíntia, eu acho que o diálogo pode fortalecer muito um debate dentro da CETESB, se a gente trouxer para o próximo ou para o ano que vem avaliação de impacto ambiental e licenciamento ambiental e discutir como é que a educação ambiental se situa ali, eu acho que pode ser um caminho, uma estratégia interessante e séria, institucional, consistente, etc., para a gente trabalhar como fortalecer a educação ambiental dentro da CETESB, não sendo, portanto, uma exclusividade da coordenadoria. Embora a coordenadoria seja fundamental de existir para viabilizar essa articulação. Está marcado para o dia 7 do 11. Então, independentemente do tema, a gente já tem a data, é isso? Perfeito. A gente inverte, às vezes, algumas coisas, mas acontece. Eu vou convidar vocês ao saírem, antes de almoçar, tem um painel aqui fora, a Simone acho que já sinalizou, mas tem um painel aqui fora para coletar reflexões, ideias e inquietações que eventualmente tenham surgido das apresentações e desse debate. E aí, para vocês registrarem num post-it e colocarem lá para a gente, para a gente vai ser muito útil, porque agora à tarde a gente vai fazer uma reunião do Comitê de Integração de Educação Ambiental. E a gente vai tirar o sumo dessa discussão aqui para responder algumas questões e as respostas serem subsídios à formulação de uma ou mais diretrizes de educação ambiental na fiscalização do Sistema Ambiental Paulista. E a ideia é que isso sirva como orientação para como a educação ambiental deve ser tratada daqui em diante quando se fala dela no contexto da fiscalização. E a gente pretende usar isso como subsídio também do ponto de vista de quem está participando, já que a gente vai ter uma reunião do comitê à tarde e aproveita essas respostas. Tudo bem? É isso, não é? Alguém quer fazer alguma fala de encerramento ou mais? Desculpe, eu falei rápido porque eu quero que todo mundo vá almoçar. Ah, é. Então, é verdade. Eu vou aproveitar e fazer um agradecimento aqui nominalmente ao Joaquim por ter vindo de Brasília para cá. Ao Rafael que vem segurando a peteca no departamento de planejamento. Vocês viram que é difícil, mas do ponto de vista histórico eu acho que a gente está avançando. A Beatriz, parceira. Desde 2012 a gente tem trabalhado junto essa possibilidade de trabalhar dentro dos instrumentos. Ao Sérgio Marçon, porque se o Joaquim veio é porque o Sérgio ajudou. Acho que é importante a gente reconhecer isso. A CFA tem um papel muito importante na viabilização dessa edição do Diálogos. E ao Tenente Rogério, que eu achei muito bacana a postura da Polícia Militar Ambiental na fala dele, dessa autocrítica na medida, eu até registrei isso, uma autocrítica na medida que permite a gente dialogar para avançar junto sem substituir a necessidade do comando e controle, mas reconhecendo que ele é insuficiente para lidar com as questões super complexas socioambientais. É isso, gente. Obrigado. E vamos tirar a foto antes que a Simone me lembre de novo, pedir para todo mundo vir aqui na frente e tirar uma foto de quem conseguiu ficar até o fim. Obrigado. Obrigado. Obrigada.